Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal do IEA, a gente está aqui reunido para realizar a live Memórias e Saberes Psicológicos Tradicionais no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Esse evento que a gente está realizando é uma atividade ligada ao grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O grupo Tempo, Memória e Pertencimento, ele é coordenado pela professora Marina Massimi e tem o objetivo de valorizar e preservar documentos e monumentos históricos que representem a cultura brasileira, considerando também o conhecimento científico e a memória popular criada, produzida em contexto brasileiro. Então, esse grupo reúne pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento a fim de propor, valorizar e debater ações e atores inerentes aos campos da memória e da preservação do patrimônio cultural, artístico e científico brasileiro e latino-americano. Nesse encontro de hoje, a gente recebe um conjunto de professores e pesquisadores da Universidade dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, para apresentar parte dos trabalhos que eles realizam nessa universidade com foco na compreensão dos saberes, memórias, tradições e práticas populares em saúde em comunidades do Alto Vale de Jequitinhonha, aqui no estado de Minas Gerais. Então, o nosso trabalho hoje vai ser mediado pela Marcela Bertelli. A Marcela é antropóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em políticas culturais e gestão cultural pela Universidade Autônoma do México e é integrante do grupo Tempo, Memória e Pertencimento e a gente recebe para fala, enfim, para apresentar as pesquisas, o professor William Yuri Elias Gaspar. O Yuri é psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela UFMG e hoje é professor na Faculdade Interdisciplinar e Humanidades e no programa em pós-graduação em Ciências Humanas da UFVJM. A gente recebe também a professora Roberta Vasconcelos Leite, que também é psicóloga, mestre e doutor em psicologia também pela UFMG e a professora na Faculdade de Medicina e do programa de pós-graduação em Ciências Humanas da UFVJM. Além disso, a gente recebe a Letícia Carolina Teixeira Pava, que é geógrafa e mestre em tratamento da informação espacial pela PUC Minas, doutora em geografia física pela USP e professora na UFVJM. A gente recebe a Magali do Socorro Dias, que é bacharel em Ciências Humanas e licenciada em pedagogia pela UFVJM, moradora da Comunidade de Sopa, um distrito em Diamantina e é integrante da folia de reis de Santa Rita de Cássia de Sopa. A gente também recebe Milene de Cássia Gomes, que é bacharel em Ciências Humanas e licenciada em geografia e hoje é mestrando em Ciências Humanas pela UFVJM, o Henrique César Lopes Neves, que é graduando no curso de Medicina, é bolsista CNPq, realizando uma pesquisa sobre os saberes tradicionais em comunidades do Vale e realiza extensão universitária nessas comunidades, produzindo o documentário Terras Preciosas, e o Anderson José Aparecido de Oliveira, que é bacharel em Humanidades também pela UFVJM, é graduando em Fisioterapia nessa mesma universidade e é membro da Comunidade Quilombola Córrego do Cuba, no município de Chapada do Norte, lá no Vale também. E agradecer a todos, todas, por terem aceitado o nosso convite, a Marcela pela mediação, Yuri, Roberta, todos que vêm também apresentar seus trabalhos. Queria lembrar para quem está nos assistindo antes da gente iniciar as apresentações, que caso alguém queira enviar alguma dúvida ou algum comentário sobre a nossa atividade, basta enviar um e-mail para iearesponde.br, que aí ao final das apresentações e do debate a gente tem espaço também para perguntas, para comentários de quem está nos assistindo, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a vocês todos e passo a palavra para o Yuri, que vai começar os trabalhos. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a organização por esse evento, especialmente aos professores Rodolfo, Marina e Raquel, pelo convite. É um prazer enorme, uma alegria estar aqui partilhando das experiências de pesquisa que temos desenvolvido na UFBJM, e eu vou aqui iniciar os trabalhos apresentando brevemente o histórico e as bases que orientam as nossas pesquisas enquanto um grupo. Então, como o Rodolfo muito bem já disse, o objetivo geral das pesquisas que serão aqui apresentadas, de um certo modo buscam compreender os saberes, as tradições e as práticas populares em saúde de comunidades do Alco Bairro, do Jequitinhon, aqui na região de Minas Gerais. Essas pesquisas são desenvolvidas no nosso grupo de pesquisa, que se intitula Guapo, que é o Grupo de Pesquisa de Horácio Humanista, Arte e Psicologia Fenomenológica, que é vinculado à UFBJM. Esse grupo nasceu inspirado pela professora Letícia, e como uma grande amiga nos acolheu, assim que eu e Roberta chegamos à UFBJM e remodelamos esse grupo, assumindo esse novo nome, e tanto eu, quanto a Roberta, quanto a Letícia, somos líderes desse grupo de pesquisa e desenvolvemos várias atividades por meio desse grupo. E um aspecto que eu gostaria de ressaltar, no primeiro momento, é o seu caráter interdisciplinar, uma vez que somos de formação diferentes, atuando em campos diferentes, alguns relacionados ao âmbito das ciências humanas, outros relacionados ao âmbito das ciências da saúde, atuando na medicina, no bacharelado em ciências humanas, ou mesmo na geografia. Então, dentro dessa proposta interdisciplinar, o que nos une? O que nos une é o interesse real em construir conhecimentos, tendo a fenomenologia como referencial teórico e metodológico. A partir da fenomenologia, nós nos encontramos e continuamente nos reencontramos provocados pelas bases e pelo horizonte que a fenomenologia estabelece. E que horizontes seriam esses? O primeiro que eu gostaria de destacar é a valorização da experiência enquanto fonte de conhecimento. Habitualmente, no âmbito acadêmico, muitas vezes restringimos o conhecimento somente à dimensão do raciocínio, ou reduzindo a dimensão técnica e ou profissional. Essa fenomenologia chama atenção para o valor da experiência, tomando a experiência enquanto fonte de conhecimento. Isso que já se estrutura no norte, a partir do qual as nossas pesquisas vão se orientar, buscando e valorizando sempre a experiência. E de que modo nós nos apropriamos da experiência? Tomando a pessoa enquanto centro. Esse é um segundo aspecto que a fenomenologia nos ajuda a avançar, reconhecendo, então, a pessoa em seu caráter único e singular e também relacional. Como muito bem diz Edith Stein, pessoa enquanto abertura para dentro, como capacidade de conhecer-se a si mesmo, e abertura para fora, por meio das relações que a constituem a nível familiar, comunitário, cultural, histórico. Então, tendo esses dois elementos como norte, a experiência enquanto fonte de conhecimento, e a pessoa como centro, isso traz desdobramentos em termos da dinâmica do nosso grupo de pesquisa. Um primeiro desdobramento é em relação ao próprio modo como o grupo funciona. Nós, enquanto líderes, embora tenhamos os nossos próprios interesses, valorizamos, sobretudo, os interesses dos alunos que acompanhamos, dos pesquisadores que nos procuram. Então, a proposta do grupo é justamente somar esses diferentes interesses numa experiência de encontro, de modo que possamos contribuir um com a pesquisa do outro, enquanto grupo, de modo que o fazer científico também seja um fazer comunitário, e que expresse a cultura nesse horizonte comunitário. Então, enquanto grupo, temos essa proposta. E um segundo desdobramento, pensando especificadamente nos objetos de pesquisa, nós, então, buscamos compreender os diferentes fenômenos que nos chegam provocados pelos pesquisadores que acompanhamos ou pelos nossos próprios interesses, e dentre os diversos objetos que temos investigados, focando aqui nessa apresentação, nos fenômenos comunitários e culturais, nós tomamos esse objeto a partir do modo com o qual a pessoa vive e elabora a própria experiência. Seja o fenômeno comunitário, seja o fenômeno cultural, o modo de apropriar, de se aproximar desse fenômeno, implica olhar para a pessoa no modo com o qual ela vive e elabora a própria experiência. Aqui já se delimita um campo em que nós compreendemos cultura ancorada na fenomenologia de modo articulado ao mundo da vida. Cultura não só como um universo simbólico, mas cultura enquanto um modo com o qual o mundo se apresenta àqueles que o vivenciam. Para mim, a melhor definição de cultura foi dada pelo antropólogo Pierre Sanchi, que delimita cultura como um jeito próprio de ser gente. Uma definição simples, mas potente. Cultura, então, encarnada, vivenciada pelos sujeitos da experiência, de modo a humanizá-los, a partir de uma relação do sujeito com o seu próprio mundo. Nesse sentido, então, cultura articulada ao mundo da vida emerge a partir da Lisbela, uma filósofa que também é uma referência para nós, pela mentalidade, pela forma de orientação, pelas expressões e pelos produtos próprios de um grupo humano. Então, cultura ganha esse caráter vitalizado e que se expressa de um modo muito rico quando adentramos nas comunidades tradicionais, o que nos ajuda a problematizar, então, o que seria comunidade. Tomando comunidade enquanto experiência, nos interessa compreender, então, a comunidade enquanto vínculos comunitários, que promovem relações interpessoais, de modo a abrir caminho com que a pessoa, por meio dessas relações, seja vista, olhada e se posicione pessoalmente. diferenciando, sim, por exemplo, de vínculos societários ou de vínculos de massa, como Edith Stein muito bem problematiza, os vínculos comunitários possibilitam o emergir da pessoa na sua singularidade e complexidade. E dá nada melhor do que olhar esses vínculos comunitários estudando comunidades tradicionais, que, a meu ver, propõem, podem propor, melhor dizendo, experiências de vínculos comunitários vitalizados. Foi nesse sentido, então, que, provocados também pelos estudantes que temos acompanhados, eu, Roberto e Letícia, cada um desenvolvendo pesquisas próprias, nesses encontros, voltamos, então, o nosso interesse, dentre outros, mas para buscar, então, compreender que saberes são esses, que tradições, que práticas esses sujeitos vivem no alto válido de Tionha, valorizando a voz da pessoa, encarnando a pessoa e olhando-a a partir da experiência. Então, agora, passa a palavra para que a professora Letícia possa dar continuidade às elaborações que temos realizado. acho que eu consegui. Boa tarde, gente. Queria, primeiro, agradecer muito o convite, acho essa troca muito interessante. Eu vou tentar, inclusive, me colocar como, eu já estive aí na USP, então, me colocar como um sujeito da USP, como é que ele provavelmente veria o Vale, como é que a gente pode apresentar o Vale de alguma forma para vocês. Então, quero agradecer o professor Rodolfo, Marina e Raquel, muito. E também, mais ainda, Yuri e Roberta, pela parceria. Yuri tem esse discurso que fui eu que acolhi eles, eles nunca entenderam que eles é que me acolheram. Inclusive, porque trabalhar com fenomenologia na geografia de onde eu venho, é sempre uma pessoa com dificuldades de ter parceiros, sobretudo dentro dos cursos. A gente tem parceiros pelo Brasil, mas nunca tem mais de um num curso de geografia. Então, quando a gente encontra parceiros dentro da universidade, e para mim foi a melhor coisa do mundo, encontrar. Eu me lembro ainda que, assim, eu descobri o Yuri quase uns quatro meses depois, alguém falou assim, quer ter uma pessoa com fenomenologia aqui na faculdade? Então, a gente corta isso, tá, Yuri? Vocês que me acolhiram. Eu vou tentar, então, continuar a perspectiva do Yuri, apresentar um pouco como que a gente se entende aqui, de onde, qual que é o nosso lugar de fala aqui no Vale de Actiônia, né? Eu acho que para a gente faz muito mais sentido, como a gente trabalha com, a partir de ir com a experiência, faz muito mais sentido trabalhar com aquilo que está do nosso lado, com aquilo que a gente vive. A nossa universidade, também, ela tem algumas particularidades, né? O nome dela é Vale de Actiônia-Mucuri, mas esse nome se dá ao fato de ser multicâmpio, mas nós estamos especificamente na cidade de Diamantina, que é um patrimônio da humanidade, uma cidade do barroco mineiro, que é o portão de entrada do Vale. E que tem, por isso, algumas características comuns com o Vale do Jeitinhônia, enquanto região, né? É uma região delimitada aí pelo IBGE, e o Vale, independente de ser uma região delimitada pelo IBGE, ele tem uma identidade de si. E, por outro lado, a Diamantina também guarda algumas não familiaridades com o Vale. uma delas, umas particularidades que são muito diamantinenses, né? Diamantina, vou fazer esse resgate muito rápido, porque não é o objetivo aqui, mas Diamantina é uma cidade do barroco, mas que não teve ouro, né? A maior parte do barroco mineiro é constituída em cima de ouro, Diamantina teve muito pouco ouro, mas muito diamante. E, por ser diamante, foi estabelecido um distrito diamantino, aqui ainda na época da colonização, e esse distrito foi fechado pela coroa. para circular em Diamantina, tinha que ter... A gente fala que a gente inventou o green card, porque tinha que... Tinha um tal de livro verde que tinha que fazer inscrição para poder circular em Diamantina. E isso tem reflexos hoje, né? Por muito tempo, a própria cidade foi... Diamantina chegou a asfalto de Belo Horizonte aqui na década de 70. A cidade está a 300 quilômetros de Belo Horizonte, então ela tem uma visitação turística bastante grande, mas não se compara com as cidades que estão mais próximas da capital, né? Como Ouro Preto, Mariana, em termos de volume, e estamos também muito no alto. Alto Jequitinho é mesmo, 1.380 metros nós estamos. Então, nós temos um clima muito frio e ameno que é bem diferente do vale. A gente daqui desce uma serra para ir para o vale, a 50 quilômetros daqui já é... O clima já é muito diferente, à medida que descemos vai ficando mais ainda, né? E uma outra característica que eu acho muito interessante, que é o que mais me fascina na nossa universidade, é que ela, de fato, ela foi criada para isso e ela, de fato, faz isso. Ela atende as pessoas do vale. Ela atende as pessoas da nossa região. É claro que a gente tem estudantes, né? Depois do Sisu, que vem de todo canto, mas com muita frequência, e sobretudo nós que estamos nas humanidades, né, Yuri? A gente atende muito os estudantes do vale e que eles retornam, eles se formam e retornam para os seus lugares de origem para levar de volta, né? Para contribuir de volta com aquilo que eles consideram que tiveram. Que aí é o caso de Anderson, de Magali, de Milene, que estão aqui. Henrique, não conheço tanto a origem, né? Então, acho que essa já é a primeira característica que a gente tem aqui, que é esse lugar de onde nós estamos que nos afeta, né, de uma maneira muito particular. Então, para a gente fazer, para a gente pensar nas nossas pesquisas aqui, a gente pensa primeiro numa espécie de tecidura do lugar. Uma situacionalidade que nós temos, que faz parte, obviamente, de uma relação homem-mundo do que todo mundo tem, do devido os afetos que todo mundo tem, mas que, para nós, são ainda mais marcantes e mais emergentes aqui. Então, eu gosto muito dessa ideia da substantivação que a gente precisa trazer da experiência, do cotidiano, dos nossos vizinhos, de quem está aqui do lado, das nossas comunidades, que já estão presentes aqui dentro. E a gente consegue, e eu acho que isso também é uma particularidade de universidades recentes, né? A gente consegue valorizar mais e trazer mais com muita facilidade para dentro, obviamente, querendo, né? Trazer para dentro esse conhecimento, essas relações da comunidade para dentro da nossa universidade, né? Então, como o Yuri falou, a nossa mirada é a partir da fenomenologia, né? A gente entende, isso significa de maneira muito simplificada, que a gente entende a geografia, eu sou da geografia, então, o conhecimento a partir da experiência, a partir da intuição, originado na vivência, né? E a gente está sempre tentando retornar às tais das coisas elas mesmas que o Russell trouxe lá na origem da fenomenologia, né? Então, a gente, vamos ficar com a ideia de que a gente parte sempre da experiência. Então, nesse caminho das experiências aqui, a gente se depara com três, emerge, né? Do fenômeno emerge a necessidade de a gente discutir e ele tangencia os nossos trabalhos todos três noções, que é a noção de patrimônio, de lugar e de território. E quando a gente pensa, primeiro, a gente parte do lugar, o lugar é o que normalmente nos suga primeiro, né? Essa noção de lugar que vem, que o lugar tem espírito, ele tem personalidade, né? O lugar carrega as emoções, o lugar nasce do sagrado, do carinho da avó, do apoio da vizinha, da comunidade, né? O lugar tem personalidade, porque ele é um contexto físico, mas ele é também a modificação que as pessoas forjam em cima dele, da vivência que forja em cima dele. Estamos todos situados e essa situação começa parte de um lugar. Então, os lugares também, eles refletem os sentidos da nossa experiência, inclusive os sentidos biológicos, né? Olfato, tato, paladar, mas tudo como um corpo único que se relaciona e que vive. E ele é, o interessante do lugar é que ele é ao mesmo tempo, a mais individual das essências espaciais. Então, eu posso pensar num lugar que parte, uma poltrona da casa da pessoa que ela sempre senta para assistir televisão ou lugar na mesa onde ela sempre senta para almoçar. Eu posso partir, né? Do mais individual, mas eu posso chegar até a noção de que o país é um lugar, né? A comunidade é um lugar. E nós temos muito aqui uma expressão que a gente chama de expressão da geograficidade, que é um conceito muito caro de um pensador chamado Eric Dardel, né? Muito caro para nós. E a gente entende que a gente, então, lugariza à medida que se relaciona. Então, essa noção de comunidade aqui para nós, né? Daqui no nosso entorno, ela é muito forte e ela é muito presente daquilo que nós somos, né? Daquilo que esse entorno, essa população que nos frequenta, esses estudantes que aqui estão, eles se entendem em comunidade, sempre a partir de uma comunidade. E a noção de lugar, ela pressupõe também que, por mais que eu saia, por exemplo, Anderson, há algum tempo, está longe, relativamente longe de Cuba. Nós estamos aqui a uns 350 quilômetros de lá, né, Anderson? Mas o Anderson jamais deixa de ser comunidade, ele jamais deixa de... Tudo que ele está fazendo, ele está fazendo pensando no comunitário, pensando no retorno, pensando... Se relacionando. E aí, de vez em quando, ele volta porque a avó, porque a tia, porque as relações que a comunidade precisa dele. Anderson escolhe a formação dele para atender a comunidade, né? A mesma coisa acontece com Magali, com Milene, com... Então, essas relações que partem do lugar, que partem da geograficidade como expressão no lugar para a gente aqui, eu acho que é muito basilar, né? E aí, a gente parte do lugar para essa noção do território. A gente entende que do lugar, da circunstancialidade, nasce o território. Como gesto, como extensão, como apropriação, né? O território, se a gente separar a palavra ter-ritório. Então, ter está lá já na nomeação heideggeriana, né? O Heidegger pensa no nomear como um gesto importantíssimo de apropriação, de intenção, né? de relação, né? E o ter, então, já está lá. O território significa possuir, usufruir, estar na posse, ser proprietário, né? Então, é claro que a gente pode, em algum sentido, pensar se o território é um mapa, são aqui, são os limites do território, né? Mas a gente está falando, na verdade, aqui de uma substantivação desse território. agora, a gente está pensando no mundo da vida e da relação que essas pessoas com os seus grupos sociais fazem com aquela situacionalidade em que eles estão, né? E daí a gente tem as dinâmicas que são próprias da territorialidade e dessas, então, a gente considera que a territorialidade é uma manifestação da própria geograficidade, né? Desses sujeitos enquanto coletivo. O território, eles se manifestam como fenômeno aqui no nosso entorno, aqui na nossa região, sempre como coletivo. Eu imagino que em alguns lugares eu possa ter territórios das individualidades, mas aqui, especificamente na nossa região, ele se manifesta sempre como um território comunitário. Daí a potência, então, da gente transitar do lugar para essa apropriação que a comunidade costuma fazer, né? E se transforma, transmuta num território, mas que ao mesmo tempo vive, né? E aí, finalmente, o nosso último braço, a ideia de que o vale do Jequitinhonha, como eu disse lá no início, historicamente, ele foi constituído a partir, enquanto ocupação, lá atrás, foi constituído a partir de bandeiras baianas que vieram, né? Do litoral da Bahia e que entraram para explorar o território. Nós tivemos no vale todo algum ouro, mas muito pouco. e em muitos lugares esse vale foi óbvio que teve, né? Os centros de exploração de ouro como a comunidade de pessoas escravizadas e em muitas situações essas pessoas escravizadas foram abandonadas por essas bandeiras que também não eram das mais ricas, né? E largadas ali. Então, essa territorialidade nossa também é marcada por esse aquilombamento, por essa relação de estou, vou pôr aqui muito entre ácidos, estou livre desde que aqui esteja, se saio daqui não estou. E em função também das condições climáticas e tudo, o vale foi muito estigmatizado como o vale da pobreza. Na década de 70, quando se criou a Sudene, o nosso vale estava incluído na região de assistência da Sudene, né? Que era a... que fazia assistência do sertão nordestino. Então, o vale sempre teve esse estigma do vale da pobreza, mas sempre foi uma região riquíssima em termos culturais. E a importância da gente entender e valorizar a experiência das pessoas é que diz para elas próprias da relevância daquilo. E eu acho que uma coisa também que eu destaco muito que eu acho que o nosso grupo faz, e eu acho isso muito, muito, muito importante, eu tento... Isso para mim é... é um mantra, né? Que eu falo na minha cabeça, é que eu tento jamais dizer dessas comunidades, mas sim abrir espaços e portas para que essas comunidades se digam, que é esse o trabalho que esses meninos estão fazendo aqui hoje, né? Então, sempre que... A gente... O máximo que eu faço é chegar e falar assim, olha, é maravilhoso o que vocês estão fazendo, olha como é legal isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, como é que vocês querem trazer, como é que vocês querem dizer para o mundo, né? Como é que vocês querem se apresentar para o mundo inteiro e trazer como é que... Como é que as relações aqui já são maravilhosas. Então, aí o último, esse último conceito que a gente acaba trazendo é o de patrimônio, porque a gente tem aqui, especialmente em Diamantino, um patrimônio formal constituído pela Unesco, pelo IPHAN e até pelo IEF, que é o Instituto Estadual, né? Do patrimônio, um tombamento muito grande, mas isso, na verdade, a gente entende que não patrimonializa de fato. O patrimônio é aquilo que está na relação das pessoas, no cotidiano das pessoas e que as pessoas valorizam. Vou dar um exemplo da comunidade que as meninas vão apresentar que Sopa é uma comunidade garimpeira que se constituiu em cima da exploração de diamantes e lá no meio da Sopa tem uma pedra enorme e que toda a comunidade diz que essa pedra está cheia de diamantes. E aí eu sempre me perguntei, mas como com a comunidade garimpeira que tem certeza que tem uma pedra no meio da comunidade cheia de diamantes e não explodiu ela toda, né? Então, é claro que aquela pedra é um patrimônio. Ela é olhada, ela é vista, ela é preservada de uma forma, a comunidade tem uma relação com ela. Senão, ela certamente não estaria ali, né? Como ela se apresenta. Então, aí, acho que é isso mais ou menos que eu queria dizer. Qualquer dúvida, também estou à disposição. Não sei se eu fui muito vaga, né? Mas é porque eu quero mais que as meninas digam sobre como é que a gente chegou na sopa, né? E como é que como é que elas estão trabalhando lá na nossa comunidade, que é essa que a gente está aqui mais perto trabalhando e depois os meninos também, né? Obrigada, viu, gente? Boa tarde. Eu sou Magali. Vou falar um pouquinho, né? sobre essa nossa comunidade. citada pela professora Letícia. Eu gostaria de agradecer a Yuri, Letícia e todos os coordenadores aí que fizeram com que eu estivesse. Gostaria de agradecer essa oportunidade, porque é importante para a gente, né? Eu, enquanto participante, né? Ativa na comunidade, moradora da comunidade de sopa, é muito importante estar levando um pouco da nossa história, das nossas tradições, né? Adiante. Eu gostaria de pedir para... Mandou para vocês? Então, essa é a nossa comunidade de sopa, que está localizada a 12 quilômetros de Diamantino. Atualmente, a nossa comunidade possui em torno de 600 a 800 pessoas, não sei o número exato. Nossa comunidade de sopa, ela é muito rica em suas tradições. É uma comunidade, como a Letícia mesmo já trouxe, ela surgiu a partir do garimpo, né? A sua constituição foi pelo garimpo. E, no entanto, a nossa comunidade não tinha uma visibilidade assim tão grande. Isso começou com um marco histórico para nós e para o mundo todo. Haja vista que a nossa capela de Santa Rita de Cássia pegou fogo no dia 4 de outubro de 2019. E aí, naquele momento, a nossa capela, ela é centenária, né? Ela foi construída por pessoas daqui da comunidade e pessoas essas que deixaram suas famílias, que até hoje tem membros de suas famílias que vão à igreja, que continuam realizando seus cultos religiosos ali. E, no momento que a igreja, o templo físico, né? Pegou fogo. Essa era a imagem, a primeira imagem, à esquerda, é a imagem de como a igreja era antes da queimada. Essa do meio, é de como a igreja ficou. Isso foi em 2019, né? O corrido, o incêndio. E hoje, a igreja já passou por uma reforma, ela está assim hoje, não tem a cor azul mais, como vocês veem, né? Nas portas, janelas, as madeiras. Foram algumas mudanças que aconteceram, né? Na reforma. Mas, assim, isso nos levou a pensar naquele momento muita coisa, o que a gente poderia fazer, o que estava acontecendo. E, tanto a prefeitura como a universidade se sensibilizaram com esse momento. E o que nos levou, né? Eles vieram até nós na intenção de nos dar um apoio tanto emocional, né? E garantir essa reconstrução da igreja. Mas, antes da reconstrução do templo, foram pensadas formas de se manter, porque em conversas, né? Com pessoas da comunidade, de mostrar que a igreja, ela é importante ter-se o templo, mas a igreja somos nós. Então, foram pensados alguns projetos, dentre eles, o que, o que, né? Proporcionou outras pesquisas, várias outras pesquisas, assim como a pesquisa que Milene vai apresentar aqui, o projeto Sopa de Memórias. Ele foi um pontapé, né? Para a gente iniciar toda a nossa história junto com a faculdade, né? Para a Universidade Federal dos Valos do Jequitinho e Mucuri, junto com a Prefeitura de Diamantina e a Casa de Cultura. E aí, a gente desenvolveu, né? Documentários, um deles foi com relatos de pessoas da comunidade sobre a queima da igreja e a gente fez também, nesse primeiro momento, um documentário da Folia de Reis de Santa Rita de Cássia de Sopa. O nome é exatamente isso, Folia de Reis de Santa Rita de Cássia de Sopa. O que que é a Folia? É uma das tradições católicas, né? Que vem fazendo parte da minha família há mais de quatro gerações. Eu escolhi essas duas fotos porque aqui mostra, do lado esquerdo, o meu avô, o de barba, que está segurando a bandeira. Essa é a nossa bandeira da Folia de Sopa. o meu pai com a sanfona e o meu irmão Antônio Luiz no meio. O meu avô, o senhor Expedito, ele foi o mestre da Folia por mais de 30 anos. O mestre é aquele que leva a Folia com mais responsabilidade, que leva em frente a Folia. Ele segurava as questões mais burocráticas e puxava mesmo o grupo. Pode-se dizer que o mestre é aquele que puxa o grupo. E hoje é o meu irmão. O meu avô, Expedito, faleceu esse ano, no mês de março, no dia 4 de março. Então, está, né? A gente faz até essa homenagem a ele. E do lado direito, eu escolhi essa imagem também porque essa é a minha avó, a mulher dele, e ela faleceu ano passado, no início de janeiro. E eu estou segurando a bandeira perto dela. Por que eu quis trazer essas duas fotos? Para mostrar que é uma coisa que vem passada de geração em geração. E hoje, eu como, não só como irmã ou participante, mas eu sou uma das coordenadoras da Folia e me sinto muito orgulhosa disso porque antes a Folia, ela não tinha participação feminina. E hoje, além dessa participação feminina, eu posso dizer que sou uma das coordenadoras. Então, isso é um, é uma das transformações pela qual a Folia passou para se adequar, né? Para continuar saindo às ruas. A Folia inicia-se na virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro e vai até o dia 20 de janeiro. Por isso, a nossa Folia, além de outras especificidades, ela é também Folia de São Sebastião, porque ela encerra-se no dia de São Sebastião. Ela possui profecias, né? Que narram o nascimento do menino Jesus. E aí, por que que o fato do incíndio impactou tanto para nós, tanto católicos como foliões? Porque a gente fazia essa abertura da Folia no presépio, que era montado na igreja, a gente faz e volta. Mas aí, a gente faz essa abertura do dia 24 para o dia 25 aos pés do presépio na igreja e a partir daí a gente sai às casas da comunidade cantando a Folia, né? A Folia, ela narra o nascimento do menino Jesus e o encontro dos três reis magos àquele menino. Os três reis levam presentes a ele. Eu tive a oportunidade de a partir de ser, né? Participante da Folia, moradora da comunidade de Sor. E aí, tudo aconteceu quando eu estava já formando na pedagogia. Eu fiz licenciatura em pedagogia, como já foi dito. E aí, naquele momento que tudo estava acontecendo, eu estava formando e aí eu conheci a Letícia nesse momento da queima da igreja que, né? Ela veio com muito carinho, com muito jeitinho e nos abraçou. E aí, ela pensou, né? E eu resolvi desenvolver o TCC falando sobre sobre a importância, sobre a educação na tradição, né? E as crianças na participação da Folia de Sopa. Porque isso é uma outra especificidade da Folia de Sopa. Agora, tem muitas crianças, o que antes não era tão possível, porque a Folia ia para muito longe, várias coisas, né? Não permitia essa participação. hoje, várias crianças participam e isso nos dá um pouco de tranquilidade em saber que a nossa Folia vai perpetuar, porque o importante é continuar passando de geração. E aí, eu vou passar a fala para a Milene, que ela vai falar sobre a sua pesquisa, né? Que ela está desenvolvendo e é isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. eu gostaria de pedir para continuar projetando esse mesmo slide, por favor. Boa tarde, sou a Milene, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? Trocando esse diálogo, partilhando experiências e vou contar para vocês um pouquinho de como que eu cheguei até aqui. Atualmente, eu sou mestranda do projeto Ciências Humanas da UFJM e eu desenvolvo uma pesquisa chamada Entrevivência e Memórias Patrimônio Cultural de Sopa. Como já foi bem explicado aí, pela Letícia, não é à toa que Dimantina tem esse nome, pela quantidade de diamantes que foi encontrada em sua região e Sopa é um desses lugares em que foi encontrado muitos diamantes. Então, assim, além do incêndio da capela que a Magali mencionou, tem dois outros movimentos que me levaram à realização dessa pesquisa, que é, o primeiro foi o incêndio da capela que me fez juntar a outros movimentos da minha vida, que é a participação, eu sou técnica em arqueologia, participei durante a graduação do Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da UFJM e durante esse tempo de laboratório eu me aproximei muito de conceitos de vivência, memória, tradição, comunidade, mas aquilo ainda não era o suficiente para mim, aquilo ainda viveu um pouco deslocado, assim. Aí, quando aconteceu o incêndio da capela, eu comecei a ligar esses contextos com a minha própria vivência, que é ser filha de garimpeiros moradora do distrito de Soca. O que é ser filha de garimpeiro? É estar ligada a uma vida de dificuldade. Toda a minha, os meus avós, os meus pais, até mesmo eu há uns, agora não mais, mas uns 20 anos atrás, a gente passou por grandes dificuldades, porque a gente ia para aquele garimpo sem saber se a gente iria encontrar a pedra preciosa que ia nos dar o alimento. Então, a comunidade de sopa, ela é muito ligada àquilo que vem da terra. Temos grandes tradições aqui que é a criação de animais para o sustento. Tudo que envolver a simplicidade, a ruralidade, é aquilo que sopa ainda detém de sustentabilidade. Então, esses três movimentos me levaram à pesquisa entre vivências e memória, porque muitas coisas ainda acontecem, mas muitas coisas elas foram ao longo do tempo elas foram transformadas ou podemos dizer até mesmo esquecidas. Então, a minha pesquisa, por ela envolver meu próprio contexto, ela é de base fenomenológica, que é onde eu busco suspender o juízo que eu já tenho da minha própria comunidade e com o auxílio de tudo que eu vivenciei na universidade, eu faço essa pesquisa para entender que patrimônios ocultos que nós temos aqui e nisso eu elaboro, estou elaborando um livro que será entregue à comunidade, assim, lá para o mês de setembro eu estarei terminando essa pesquisa, já tem bastante adiantado e o meu livro ele quer fazer o quê? Ele quer desvendar coisas que já não existem, coisas que estão existindo atualmente na comunidade e ele quer ter uma linguagem diversa e bem próxima do senso comum, por quê? Eu quero mostrar para a comunidade que coisas que por mais que elas estão sendo transformadas em um dado momento ele existiu ou ainda existe. como a Letícia falou de uma pedra que está no imaginário social da comunidade eu gostaria que vocês olhassem aqui à direita tem uma pedra isolada aí isso aí mostra que tudo foi retirado ao redor quando o pessoal estava garimpando e essa pedra ela continua aqui no centro da comunidade porque ela está no imaginário no nosso imaginário essa pedra aí tem gente inclusive eu não passo lá de noite depois de 6 horas da tarde sozinha por quê? porque todo mundo diz ah naquela pedra aparece uma noiva ah aquela pedra tem isso aquela pedra tem aquilo então assim ela ela não põe o imaginário social da comunidade e aí é isso que eu gostaria de mostrar para vocês passo próximo slide por favor aqui é um pouquinho da paisagem que restou do nosso distrito próximo aqui é para mostrar um pouco do que a gente vê quando vem a sopa volta um pouquinho por favor é isso aqui que a gente vai encontrar na sopa são quitandas caseiras feitas no forno a lenha é criação de galinhas de porcos essa aqui com uma peneira é a atividade do garimpo né acontecendo aqui é uma balança pesando o diamante coisa muito recorrente há uns 30 anos atrás até o ano de 2009 a subsistência aqui na comunidade era só pelo garimpo e pela coleta de flores do campo e é isso agora passa o próximo slide por favor esse é um esboço do livro que eu estou diagramando ele vai se chamar Selegrestente Patrimônio Cultural de Sopa e esse nome é porque essa é uma palavra muito usada aqui na comunidade o que é ser Selegrestente é uma pessoa alegre que embora diante de tantas dificuldades que a comunidade já viveu ainda assim é um povo que luta que guerreiro festeiro e que mesmo diante de tantas transformações ainda tenta manter as suas tradições em dia então aqui nesse esboço aí a gente mostra eu mostro os aspectos aspectos que eu tenho levantado aqui das tradições da comunidade aí no mais é isso o garimpo a saúde as moradas e tem mais coisa que eu não projetei ainda no livro mas que já consegui levantar com entrevistas e observação participante no mais é isso a pesquisa e eu gostaria de agradecer a atenção de todos bom gente boa tarde acho que agora sou eu vou compartilhar também a minha tela bom gente então hoje eu vou falar um pouco um pouco mais do meu trabalho primeiramente queria então agradecer a oportunidade por estar falando que é um evento legal da gente enaltecer várias pesquisas envolvendo as comunidades aqui do Vale do Jequitinhonha queria agradecer também ao Yuri e a Roberta por terem aberto esse espaço aqui pra mim está expondo um pouco do meu trabalho no Alto Vale do Jequitinhonha eu diferentemente do restante do pessoal não sou daqui eu moro aqui já tem 5 anos em Diamantina vim estudar hoje em dia eu sou graduando de medicina estou no oitavo período aqui na Universidade Federal dos Vais do Jequitinhonha Mucuri e desde que eu cheguei aqui me encantei muito com o espaço que eu estava adentrando e sempre quis observar e entender um pouco mais de uma cultura que é muito diferente de onde eu vim eu sou de Brasília então cheguei com muita achando tudo muito interessante muito bonito e enfim a ideia dos trabalhos que eu venho desenvolvendo é sempre valorizar esse espaço assim que eu estou então atualmente eu sou bolsista do CNPQ pela pesquisa Saberes Tradicionais do Alto Vale do Jequitinhonha vem desenvolvendo ela há um ano vou explicar um pouco mais sobre ela mas aprendi muito sobre o vale sobre as características no movimento estudantil eu fui presidente do centro acadêmico aqui do curso de medicina por um tempo e nesse período eu fui cofundador de um projeto chamado Projeto CAIS que eu queria apresentar um pouco para vocês porque esse projeto está muito relacionado ao Alto Vale aqui do Jequitinhonha então vou começar explicando um pouco sobre esse projeto então atualmente o Projeto CAIS ele tem a missão de promover saúde educação e cultura em comunidades aqui do Alto Vale do Jequitinhonha quando eu fui presidente do centro acadêmico quando eu estive presidente muito atuante no movimento estudantil foi logo no início da pandemia e a gente queria ter um espaço em que a gente pudesse continuar divulgando ciência só que dessa forma dessa vez de uma forma sem ser presencial e ao mesmo tempo uma forma da gente conseguir contribuir de forma assistencial num primeiro momento em comunidades do Alto Vale do Jequitinhonha que estariam apresentando um número grande de vulnerabilidades sociais e daí o projeto surgiu vou explicar a gente hoje em dia tem as quatro ações principais do nosso projeto todas relacionadas com as comunidades aqui do Alto Vale do Jequitinhonha e uma quinta que atualmente não existe mais mas que foi muito importante nas nossas descobertas mesmo a gente então nesse período de pandemia começou um podcast chamado Invento Cais onde a gente falava sobre vários assuntos e sempre vários episódios tentando focar em coisas do Vale do Jequitinhonha então a gente já conversou sobre mineração principalmente no município de Serro a gente já falou um pouco sobre a história da saúde no Vale do Jequitinhonha a gente já falou um pouco sobre religiosidade arquitetura de Diamantina e de regiões próximas todos esses episódios estão disponíveis no final eu boto as nossas redes e ao mesmo tempo a gente também fazia eventos online em que a gente conseguia arrecadar um dinheiro e todo esse dinheiro que a gente arrecadava a gente transformava em alimentos então em cestas de alimentos que eram distribuídas em várias regiões aqui do Alto Vale do Jequitinhonha em um certo combate à insegurança alimentar bom até hoje então desde 2020 a gente realiza esse trabalho hoje a gente tem cerca de 60 famílias cadastradas cerca de 300 e poucas pessoas que recebem cestas de alimentos e outros tipos de ajuda então com esse vínculo que a gente teve sempre estar indo nas comunidades a gente acabou conhecendo aprendendo e também conseguindo suprir algumas demandas então tanto na parte de alimentação quanto na parte de roupas quanto na parte de fazer um currículo procurar trabalho quanto na parte de saúde medicamentos o máximo de de coisas que a gente podia fazer a gente tenta auxiliar essas famílias e à medida em que a gente ia conversando ia conhecendo mais famílias mais famílias a gente também queria registrar isso então daí surgiu o documentário Terras Preciosas que é um projeto de extensão que eu vou apresentar um pouco mais de detalhes para vocês logo em seguida logo ao mesmo tempo em que a gente ia conhecendo outras famílias a gente percebia um tanto que eles desconheciam a universidade então são distritos comunidades municípios também aqui próximos da universidade da UFVJM em Diamantina que nunca tinham ouvido falar e aí a gente também abriu as portas da universidade principalmente da faculdade de medicina trazendo estudantes matriculados em escolas públicas do Alto Vale do Jequitinhonha para passarem um dia como estudantes de medicina então é a nossa forma de tentar promover saúde para os adolescentes para as crianças aqui do Vale do Jequitinhonha e por fim acho que hoje é o que a gente vai mais falar é a pesquisa em que a gente começou a estudar há mesmo saberes psicológicos tradicionais em comunidades do Alto Vale do Jequitinhonha dando foco muito na religiosidade em que a gente consegue perceber aqui eu vou explicar um pouco mais detalhadamente também bom e aí explicando um pouco sobre o Terras Preciosas é o nosso documentário esse documentário ele é parte de um projeto de extensão chamado Cais pela Estrada valorização de tradições e saberes do Alto Vale do Jequitinhonha em que vamos produzir um documentário com histórias de habitantes de várias comunidades tradicionais aqui do Vale então tanto Diamantina quanto São João da Chapada Sopa Inhaí Extração a comunidade de Maria Nunes outros municípios datas aqui próximo Serro e nos distritos também de Serro então no distrito de Milho Verde São Gonçalo do Rio das Pedras todos nós fazemos entrevistas com pessoas dessas comunidades que contam histórias sobre os mais diferentes temas o que a gente quer saber é a história porque eu gostei muito do termo que a professora Letícia falou que a comunidade se diga então essa é a nossa intenção por mais então que nós prestamos até hoje um trabalho assistencialista de assistencialismo com relação à alimentação que é algo que até hoje se faz muito urgente por realmente a miséria existir existir aqui dentro do Vale existir muitas pessoas em insegurança alimentar grave mas o nosso principal objetivo sempre foi tentar valorizar essas comunidades e mostrar tudo que elas têm a nos mostrar mesmo tudo que a gente pode aprender com elas então isso tudo por meio das próprias pessoas então queria pedir licença para mostrar o trailer para vocês do nosso documentário a intenção é que a gente faça o documentário quando for lançado a nossa primeira sessão de cinema seja feita com essas pessoas que participaram então trazer todas até Diamantina e fazer a primeira sessão em especial para a comunidade deixar esse registro para eles então vamos lá para a comunidade e fazer a primeira sessão e fazer a primeira sessão Minha vida, toda vida eu esteja doente, eu esteja sadia, eu esteja trabalhando, eu esteja ator, dibuindo uma dúvida aí, eu sou uma pessoa feliz, com as graças de Deus, que hoje em dia nós temos que ter muita fé em Deus, não é? Por isso que eu falo, muitas vezes a gente está no fundo do poço, mas quando a gente pega com Deus e Nossa Senhora, é que eu sou muito devota a Nossa Senhora Aparecida, então aí parece que passa um, passa aquele desespero, aquela frição que a gente fica nela, parece que passa um pouco. Eu vivia, fui criado no garimbo também, quando tirava o diamante, tudo beleza, e quando não tirava, três horas da manhã, estava lá na boca do canto, secando a água, todo molhado, todo molhado, né? E quando tirava o diamante, estava bom para comprar o que comer, mas criei nove filhos, o maior sofrimento. Eu vou cantar uma para vocês, para encerrar mesmo, eu vou cantar uma de Ogum, Odinhançana. E para a gente era normal, a gente ia, voltava. Eu mesmo, eu com dez anos, eu capinava a manhã toda, tomava banho e ia para a escola. Aí chegava às cinco horas, eu ia lá embaixo sozinha, mocinha já buscar esteco para me vender. E menina, a infância foi boa demais. Nossa senhora, olha por isso. O que é isso, menina? O meu irmão continua aqui, mas aos treze anos, a gente já começou a cortar a lenha para vender, para comprar comida. Mas a gente não tinha o dinheiro para comprar toda a comida. A gente comia sebo. Eu gostava de fazer o macarrão com sebo, porque era a única coisa que o meu irmão tinha para comer. Esse aí é o trailer do nosso documentário. E por meio dessas entrevistas, são entrevistas fenomenológicas, semi-estruturadas, em que a gente seleciona pessoas que topem de conversar com a gente. A gente começou a querer investigar um pouco mais e daí surgiu a pesquisa, saberes psicológicos tradicionais em comunidades do Alto Vale do Jequitinhonha. E desse foco que a gente desenvolveu nesse ano, do ano passado para cá, a gente focou em três fatores principais, que é a religiosidade, que é um tema muito abrangente em todas as, praticamente todas as entrevistas que fizemos no documentário, tem algum tema, algum tópico próximo da religiosidade. Processos de cura, então, a ligação entre essas duas coisas, né? E em comunidades tradicionais. E adotando como o método teórico a fenomenologia. Então, o objetivo atualmente da nossa pesquisa é compreender a influência da fé nos processos de cura em comunidades tradicionais do Alto Vale do Jequitinhonha a partir do modo como a pessoa vive e elabora a própria experiência. Então, eu trouxe um pequeno resultado, obviamente vai ser uma coisa, assim, muito resumida. A pesquisa já está agora nas análises dessas entrevistas, mas, basicamente, o que a gente tem é a religiosidade como uma força matriz mesmo na vida de muitas pessoas aqui no Alto Vale do Jequitinhonha, é algo que dá sentido para as outras coisas. Então, a gente consegue perceber que um processo de cura, né? Que é o que a gente está querendo investigar, muitas vezes ele não é uma cura corpórea, e sim uma cura de estar em uma relação de equilíbrio com o sagrado, com Deus, com Nossa Senhora, com um anjo, com alguma forma religiosa em que a pessoa, em que rege todas as outras atividades da pessoa. Então, nessa primeira entrevista com uma senhora do Maria Nunes, uma comunidade rural do distrito de Jinhaim, Diamantina, ela coloca, né? O médico dos médicos é Deus, aquele que é médico de todos nós. Vamos supor, você é um médico, se ele falar que o remédio dele vai dar certo, o anjo põe a mão em cima da mão dele e ele faz aquela receita e o remédio é bom. Ou seja, Deus está sempre acima de qualquer outra atitude humana que possa se colocar. Então, na segunda, a gente destaca uma entrevista feita em milho verde, que tem Nossa Senhora do Rosário como uma padroeira mesmo, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a festa de Nossa Senhora do Rosário em setembro é algo... muito grandioso para essa comunidade. Então, ela fala, né? Todo dia eu converso com Nossa Senhora do Rosário, eu ando sozinho no mato, converso e ela me responde. Então, a minha fé é assim, só com Nossa Senhora. Então, esse fato de conversar com Nossa Senhora do Rosário, muitas vezes é até feito, né? Em várias entrevistas a gente consegue perceber isso. O conversar com um santo, com um anjo, é muitas vezes feito por meio de uma imagem mesmo. Então, através da imagem de uma estátua de um santo, há uma conversa e há uma relação de dupla troca, né? As pessoas pedem, o santo ou Deus mesmo retribui e depois tem o agradecimento. E ter essa relação equilibrada é uma forma de cura para eles, para as comunidades de modo geral. E, por fim, eu destaquei uma terceira entrevista em São João da Chapada com uma mulher que é candomblécista. Então, o candomblé não é muito aceito aqui, não. Mas aqui em São João, né? Todos eles sabem benzer, todos sabem curar uma mordida de cobra, todos eles sabem benzer de mau olhado. E se o benzimento for macumba, eu acho que todos aqui de São João são macumbeiros. Então, como que as também, ao mesmo tempo em que o catolicismo é algo muito presente, hoje em dia o protestantismo também muito presente nas comunidades, como as religiões de matriz africanas estão presentes, mesmo que inconscientemente. Ela fala que o candomblé não é aceito, mas todo mundo utiliza de vários métodos e várias práticas de regiões de matriz africanas. E isso tudo por causa de um grande histórico que a gente vê estudando o Vale do Jequitinhão. E, bom, para quem quer acompanhar todos esses projetos que eu citei, o nosso Instagram é o arroba inventocais, o nosso e-mail é caisdiamantina.gmail.com. Será um prazer, qualquer dúvida, enfim, qualquer ideia, qualquer acréscimo, só mandar nesses perfis. Agradeço muito a oportunidade, gente. Boa tarde para todo mundo. Gente, boa tarde. Inspirado aqui na fala do meu colega Henrique, eu vou mudar um pouco o meu protocolo, eu vou mudar um pouco a ordem do meu início. Então, quero começar dizendo que eu sou o neto de uma benzeleira. Como a professora Letícia disse, eu pertenço à comunidade Córrego do Cuba, do município de Chapada do Norte, que está situado no Nordeste Mineiro. E sou estudante aqui na UFJM, do curso de fisioterapia, 7º período. E agradeço. Eu comecei fazendo essa memória que sou o neto de uma benzeleira, porque vocês vão perceber que, à medida que eu for falando aqui, eu vou fazendo memória e vou deixando... Vocês deram agradeço por esse espaço, mas eu vou deixando as vozes da minha comunidade falar aqui. Vai ser uma tarde de fazer memória mesmo. O objetivo da nossa pesquisa foi compreender como práticas populares em saúde se articulam em saberes psicológicos tradicionais, no nascimento, no adoecimento e no luto, na vida pessoal e comunitária dos cubanos chapadenses. Trata-se de uma pesquisa autoetnográfica de inspiração fenomenológica e, por meios de conversas, visitas e entrevistas, e na convivência, escutei, acolhi e anotei os causos ao me confiarmos. Fizemos memória e, nesse itinerário, pude redescobrir o significado de ser comunidade. Dentre tantos acontecimentos importantes, o nascimento, o adoecimento e o luto são três momentos impactantes em nossas vidas. É um chamado à reunião e à vivência de um amor fraterno sincero. Hoje, especialmente, falarei sobre o luto. Como tal experiência vivida no Corpo do Cuba? O luto é marcado pela dor da perda e pelas condolências da comunidade. Ferida ressonante que convoca a todos na casa que passam por este vazio. O luto é chaga que torna-se a alma cicatriz ou não. Nos reunimos para confortar os parentes se velarmos o corpo do irmão. O velório é o nome dado a esta reunião inadiável, por tratar-se de um dia de vigília. O corpo é velado durante 24 horas na residência do falecido. E sempre haverá um bastião ou uma bastiana, pessoa forte, para organizar o evento, distribuir tarefas, avisar os parentes de longe, convidar todos os amigos e conhecidos, observar os desejos do irmão, caso ainda em vida tenha feito algum específico, cuidar dos comes e bebes, comportar as visitas e cuidar especialmente dos parentes, dando-lhes de comer e estando próximo, para que não sucumbam à dor do luto. Antigamente, as pessoas da minha comunidade tinham o hábito de dar banho no corpo, e tudo com grande zelo. Tudo com grande zelo. As vestes, geralmente, eram escolhidas pelo próprio indivíduo, ainda com saúde em vida e guardadas especialmente para o dia de ver Deus. Mas, como advento dos planos funerários, essa tradição foi acabando, e atualmente, ajeitar o corpo deixou de ser obrigação da comunidade. Olha como o finado está satisfeitinho, comadre Maria. Sim, comadre Cinda. Ele está feliz. Olha para a senhora ver. Na hora da morte, intição ou vela acesa deveria ser colocada na mão do moribundo, a fim de animá-lo a confessar-se imediatamente e renovar a sua fé em Deus. Esse ritual é sinal de uma boa partida. Nos dias de hoje, morrer no hospital passou a ser mais comum. Quando assim acontece, a comunidade se reúne antes do corpo chegar e começa os preparativos. Dois momentos são por demais doloridos. A chegada e a saída do corpo. Na porta de chegada, uma fogueira é acesa. É para aquecer os irmãos que velam de madrugada e fazermos memória dos feitos do irmão que expirou. Quantas fogueiras esquentamos juntos? Fogueiras de São Vão, fogueira dos velórios que participamos. Mas hoje ela não está aqui sentada para se aquecer ao nosso lado. Nós estamos aqui ao redor desta fogueira que ilumina e incendeia nosso afeto para honrá-la e lamentar a sua perda. Foi a maior benzedeira de todos os tempos. Só fez o vento. Uma pessoa que marcou essa terra e deixa saudades. Que mulher honesta, trabalhadora, guerreira e santa. Ela se põe tão cedo. Que Deus a tenha nos braços, no paraíso e lá na eternidade continue a rogar o Pai do Céu por nós. Além do café que hoje é coberto parcialmente pela funerária, a família, por intermédio dos bastiões, realiza um banquete. Haverá quitandas, café e outras bebidas durante toda a madrugada. Ainda é comum o rito de tomar a cachaça do defunto e vinho. Também será servido almoço completo. Essa última refeição deverá ser consumida antes do sepultamento. A comensalidade nesse dia não tem a finalidade de saciar a fome. É um senso de dever coletivo. É a última vez que vamos velar o corpo do irmão. É a última vez que vemos o corpo do irmão. Entramos na sua casa para compartilhar. Uma festa sem alegria. Mas ainda assim é encontro da comunidade. Não podemos fazer desfeita. Você não vai comer? Estou sem fome. Uai, meu filho, tem que comer, senão faz mal, ué. Ninguém aqui tá com vontade de comer. Mas devemos comer por respeito. Come logo. Pois depois que o corpo sair, não devemos comer mais nada. Escutou? Depois do almoço, todos se reúnem para as exéguias. Após a reza, cantam-se músicas propícias. Enquanto isso, os parentes, afilhados e amigos beijam os pés do irmão morto ou simplesmente fazem o gesto. Todos se emocionam. Dada a hora de fechar o caixão, o motorista da funerária pergunta se alguém ainda deseja ver o corpo. Coração aperta de dor. Nessa hora, só os abraços calorosos dos amigos são capazes de minimizar o buraco que fica naquela casa. Naqueles corações. E o vazio que fica na comunidade? Pessoas em prantos depois de ficarem sem lágrimas por um tempinho no velório. Antes parecia até uma anestesia geral. Mas agora a cena do caixão fechando escancar a realidade. Seu Geraldo morreu de verdade. Meu Deus do céu. Na saída do caixão, vários amigos arrumam caminhonetes para acompanhar a transladação do corpo até o cemitério da boa morte. Nem todos conseguem ir, mas um grupo fica responsável para sepultar o corpo do irmão. Lidar com a morte é um processo que demanda tempo e cuidado. Esse fenômeno tem o poder de causar e reinflamar feridas na alma. No sétimo dia do falecimento, a comunidade se reúne na residência enlutada para a oração do terço. Rezada um pouco mais baixa. Em respeito ao luto daquela casa. Nesse dia serão servidos como ideias, enquanto compartilhar-se há lágrimas, silêncio, abraços. Não importa quantas vezes tenhamos que atravessar o vale da morte. Luto sempre será a dor extrema, capaz de abalar o recôndito do ser de quem verdadeiramente ama. Por quê? Por quê? É uma ocasião para pensarmos na vida tão efêmera. E nos agarrarmos nas mãos de quem mais pode. O papai do céu. Sim, a perda da presença física do irmão é um convite a pensar na nossa própria morte. Mais cedo ou mais tarde também será a minha vez. Oxalá meu coração esteja preparado. Quem pode dizer que luto é só mar de dor quando há claramente um objetivo espiritual intrínseco? Que propósito ontológico é este? Através do luto, nossas chagas abertas são enfaixadas pelos cuidados daqueles que socorrem-nos, esperando com paciência o tempo propício para a cura daquele buraco que pode ou não cicatrizar. Entretanto, pode ser reconstituído com o amor e a presença da comunidade. Dessa maneira, somos reconduzidos ao CAIS, Porto Seguro da Consolação. As inúmeras experiências de infortúnios ao longo dos anos tornam-se parte do repertório musical das comunidades quilombolas do Alto Vale do Jequitinhonha, de todo o Vale do Jequitinhonha. Quem disse que não se pode cantar a dor e mais ainda exultar com as nossas canções? Eu vou cantar meu caboclo debaixo do pé de alíquim Eles estão querendo me matar, jogar no soruvinho Eu não tenho pai, eu não tenho, mas eu tenho meus parentes por mim Eu não tenho pai, eu não tenho meu caboclo debaixo do pé de alíquota O vaso de mim Eu tô neveirada Eu caí Foi ela quem me deixou Por ela tenho amor Se sou de amor Eu não tenho ter mesmo Na cabeça de Cicira Nasceu o pé de flor Cicira, meu bem Cicira, meu chão Cicira, meu bem Cicira, meu chão Chorou pra ir mais Deu ir pra pular e tá bom Chorou pra ir mais Deu ir pra pular e tá bom E nas palavras da dona Tuta Abre aspas E essa derradeira festa aqui É que é a festa da nossa vida Tem a mesma festa Tem a mesma bebida A mesma comida Só que é diferente Tinha o almoço, mas a bebida Que era a noite toda, né? Por isso que é quatro festas É três festas de alegria Que é o nascimento, o batismo E o casamento E essa derradeira festa aqui É o fim da vida, né? É quatro festas pra nós Deixa aspas A partir desta pesquisa Revivi cenas da minha história Recordei acontecimentos Da minha infância Esculpei Acolhi E anotei os causos A mim confiados Fizemos memória E pude redescobrir O significado de ser comunidade Não viver sozinho Nem para si mesmo Conviver E concluo com as palavras De Santa Teresa Benedita da Cruz Também conhecida como Edith Stag Abre aspas A essência mais íntima do amor É a doação Fecha aspas Agradeço a todos Muito obrigado Obrigada Anderson Bom Difícil falar, né? Difícil falar alguma coisa agora Mas Bom, sou Roberta Professora E Eu vou tentar Difícil Sintetizar um pouco O que foi esse momento aqui Em primeiro lugar De novo Agradeço pra Marinho Rodolfo E a Raquel também Pela oportunidade De apresentarmos Como nós temos Nos empenhado Pra que a nossa universidade Realize A sua missão institucional E eu vou citar Que inclui Participar Da transformação Da realidade das pessoas Dos nossos territórios De abrangência E eu acho que a gente Tem tentado fazer isso De uma forma enraizada E não colonizadora Que significa Conhecendo Os saberes tradicionais O nosso trabalho Pode se constituir Como a formação Das pessoas Essa preservação E divulgação Dos seus patrimônios E na decisão De quais transformações Elas desejam empreender Acho que é isso Que a gente vê Quando a Milene E a Magali Nos apresenta A comunidade de Sopa E os movimentos Que tiveram início Com a tragédia Do incêndio Da capela Que paradoxalmente Fomentou inovações Que poderão fortalecer A continuidade Das tradições Da comunidade É isso que nós vemos Quando o Anderson Faz questão De dizer Que a sua pesquisa É uma forma De fazer As vozes Da comunidade Falarem E uma ocasião Dele mesmo Redescobrir O significado De ser comunidade É isso que a gente Sente no coração Quando ele canta De olhos fechados Entoando Os cantos tradicionais Da comunidade dele Ao mesmo tempo Como o Yuri afirmou O nosso trabalho É feito de encontros E eu acrescentaria O nosso trabalho É feito de brilho Nos olhos Porque A riqueza Do vale Brilha nos olhos Dos estrangeiros Como somos eu Letícia Yuri E o Henrique Embora eu seja Do norte de Minas Eu me considero Um pouco estrangeira Já pertencente Aqui ao vale E Enfetizando aqui A contribuição do Henrique Desde que eu conheci ele Me impressiona O encantamento Pela cidade Pelo seu entorno Um encantamento Que literalmente A gente move montanhas Transforma outros estrangeiros Seus colegas E professores E reflete Para pessoas Do próprio vale Suas belezas E potencialidades Nossa esperança É que Esse momento De trocas aqui Tenha sido Para vocês Que estão nos assistindo Uma síntese Desse duplo movimento Abrir espaço Para que o vale Se diga Como a Letícia Colocou E também Para que os estrangeiros Se transformem Pelo encontro Com as suas belezas Então é isso Não quero me delongar Gostaria de ouvir um pouco A Marcela Como que está ressoando Para vocês Essas nossas colocações Obrigada Não, eu queria primeiro Agradecer vocês Pelas falas Pelos cantos Por esse brilho Nos olhos Que é evidente Eu tinha lido Já um pouco Do trabalho De vocês Artigos Já estava encantada Com o grupo De pesquisa Mas vendo vocês Falarem E as contribuições Também Do Yuri No início Dizendo Revelando Assim para nós Como que vocês Têm pensado O âmbito da pesquisa A Letícia Também comentou Isso A pesquisa Já como um fenômeno Comunitário Esse trabalho Que vocês estão fazendo Já tem Na origem Não só um olhar Para a comunidade Um olhar a partir Da comunidade Mas um caminho De pesquisa E de estudo Comunitário Partilhado Me impressiona A liberdade Mesmo Entre vocês O afeto Que vocês têm Uns pelos outros Eu acho que muito Do trabalho de pesquisa Acadêmico Muitas vezes O que falta É exatamente O afeto A admiração A curiosidade Uns pelos outros Na universidade Eu acho que vocês Imagina Vocês são O oposto disso Então Só isso Eu já acho Que vale Esse caminho todo Que fica sendo percorrido Eu tomei Algumas notas Aqui Das falas De vocês Queria retomar Alguns pontos Que me chamaram A atenção Eu fiz um trabalho A indiamantina Que foi o trabalho De restauração De um órgão histórico O órgão Da igreja No céu do carro Depois de 70 anos Que ele estava Mudo E a gente Tinha esse desafio Um som Que muitas pessoas Nunca conheceram Como é que se devolve A sonoridade De um instrumento Muitos anos Depois Para a cidade Que não seja Que não seja Fechado Que não seja Portas fechadas Que não seja Só para os turistas Escutarem Porque essa memória Sonora Como vocês falaram Vocês falaram Por exemplo Dessa Dessa questão Do lugar Esse lugar Que tem o espírito Depois A Magali Não Foi a Milena Que falou Ela falou Assim Que desvendar O que não existe E está existindo Então Esse algo Que aparentemente Dorme um tempo E depois Passa a existir Ou passa A se revelar Novamente Mesmo Quando Já foi Transformado No tempo Eu acho Que sempre Esse desafio Da pesquisa De revelar Esse O que não existe E está existindo E aquilo Que está por existir As escolhas Como vocês falam Aquilo que a gente Deseja transformar Aquilo que a gente Quer transformar Nas nossas comunidades Nas nossas vidas Essa escolha Por dizer Para a universidade O desejo Daquilo que se quer Revelar O mundo Aquilo que não se quer Revelar Aquilo que é mistério Aquilo que precisa Preservar Um certo silêncio E aquilo Que se escolhe Se pode escolher Ainda Daquilo que Daquilo que se deseja Transformar Então Eu acho que Esse movimento Entre vocês Para mim É o que tem De mais forte Do que a gente Pode escutar Aqui Eu lembro Do texto Que a Milena Escreveu Ela dialogava Com o córrego Ela falava Para o córrego Então Um diálogo Com esse lugar Como a Letícia Falou Com essa geografia Com esse território Mas um diálogo Muito vivo Que não ignora Aquilo que é Não humano Também Não despreza O que não é Puramente humano Mas que tem Não humano Centro desse olhar Dessa memória Dessa expressão Também Do ponto de vista Sensível Como o Henrique Traz Essa sensibilidade Esse desejo Imagina uma pessoa Da medicina Que vê Que a cura Não é só Do corpo Mas também é A busca De uma cura espiritual De uma saúde Para além Do tratamento Clínico Daquilo que O remédio Pode oferecer Deus acima Até do remédio Deus é que direciona Também A medicação Para o efeito Dela Acontecer O Anderson Dizendo Eu vou deixar Minha comunidade Falar E deixar A comunidade Falar É ele Falar Como a Magalhã Falou A igreja Somos nós Os acervos Somos nós Então Então essa memória Somos E esse somos Eu acho que ele está Muito presente No trabalho De vocês No olhar De vocês Essa consciência De ser De ser Parte da comunidade De não Pretender Tirar a voz Da comunidade Não tem essa pretensão Mas tem essa generosidade Eu acho que vocês São pessoas generosas Essas foram Essas foram Não sei As minhas Pequenas Poucas Primeiras Primeiras Comentários A ideia É que a gente Possa conversar Um pouco mais Eu também Acho interessante Isso que a Roberta Comentou Quando acontece O incêndio A Milena Falou Quando aconteceu O incêndio Eu comecei A ligar os pontos É como se Esse incêndio Também Tivesse acendido Uma necessidade De ligar Esses pontos Ela falava Da minha história Da comunidade E isso se transformou Então numa pesquisa Para além dos conceitos Que eu já conhecia Aquilo que ela aprendeu De conceitos Dos autores Que ela leu Mas precisou Dela se fazer As mesmas perguntas De o que que liga O que que me liga O que que me dizem De verdade Esses conceitos A partir da minha experiência Esses foram Alguns pontos Que eu Adorei o nome Do livro Selegrestemente Selegrestemente Achei muito lindo Estou doida Para esse livro Em mãos Para ele acabar E a gente poder ler Essa coisa De um povo guerreiro E ao mesmo tempo Festeiro E essa palavra Achei muito Muito bonito Esse nome Então Fique curiosa De ler agora Esse livro E eu queria Não sei Propor que a gente Comente um pouco Os trabalhos Uns dos outros Não sei Se vocês Topam um pouco Essa A partir daquilo Que vocês também Escutaram aqui Eu queria Essa impressão De vocês Não sei Quem quer começar Comentando Quem quer começar Rodolfo Quer comentar Eu estou Eu estou abrindo Aqui Foi bom Você ter Entrado Porque eu Não ia conseguir Falar rápido Também Queria agradecer Eu devia ter falado Isso no início Mas eu acho Que vai ser melhor Até ter esquecido E falar agora A ideia De a gente Realizar esse evento Foi Por conta Acho que foi O ano passado Acho que foi O ano passado Em 22 A gente teve O encontro Da Ampep Do grupo De história Da psicologia E aí a Roberta E o Yuri Acho que Nesse dia Só estava a Roberta Não me lembro direito Mas contaram Os trabalhos Que eles estão Esses trabalhos Que a gente Viu aqui E aí Depois disso Raquel E eu A gente pensou De chamar Para contar Para a gente Apresentar E publicizar Isso A partir Aqui Do IEA E aí A gente Tentou Marcar A gente Já estava No esforço De marcar Alguns meses Já E a gente Mudou data Seja por problema De cá Ou problema De lá E aí Teve Uma circunstância Que Acho que eu sugeri Para a Roberta Mas Vão você E o Yuri E aí a gente faz Essa coisa Professor Assim Que a gente tem que fazer E vai junto A gente resolve Faz tudo E aí a Roberta Falou Não Rodolfo Não dá O pessoal Tem que ir Eles tem que falar O trabalho é deles Eles tem que ir E aí a gente conseguiu Marcar Marcar a data Assim né E aí Estava falando Com a Roberta Aqui no privado Assim né E Acho que é evidente Para todo mundo Por que Que não tinha que vir Roberta e o Yuri Falar né Eu me senti muito Abraçado mesmo Assim né Acarinhado Por ouvir vocês Assim né Os estrangeiros E os não estrangeiros Assim né E aí quando O Henrique E o Anderson Estavam falando né Aliás antes disso né Quando Milene E Magali Falaram né Primeira coisa Que me fez pensar Assim Foi pensar Nessa força Feminina Do Vale né Essa questão Porque muitas vezes Isso tem até a ver Com uma pergunta Que a gente recebeu No chat Depois eu vou Vou colocar a pergunta Que veio da Raquel Porque muitas vezes A gente pensa No Vale Não sei assim Muito masculino né Pela coisa do garimpo E tal né E aí então A primeira coisa Que me tocou Ao ouvir E aí principalmente A hora que a Magali Falou assim né Olha Eu tenho Acho que não foi Orgulho A palavra que ela disse Mas estava expresso Isso né Eu sinto orgulho De ser coordenadora Da folia né E dessa transformação Que a cultura Vai sofrendo também Talvez em outros momentos Lá quando Era o avô dela Ou gerações outras Não tivesse espaço Para isso né E hoje Lá na comunidade Isso pode ser Ressignificado né E aí o lugar Dessa força feminina Do Vale né E aí depois Quando Veio O Henrique E o Anderson né É evidente Pelo nome do projeto A gente logo Lembra da música Do Milton né E aí vem Vem aquela ideia Que está lá na música De que a gente Se inventa sonhador né E aí A hora que passou O trechinho Do documentário Que vocês estão preparando Aí né Dá para ver os católicos E aí vem a senhora Do candomblé né E aí Depois veio o Anderson Cantando E me fez lembrar Da música Meu coco Que eu não sei Se todo mundo Conhece né Do Caetano E aí eu vou fechar Meu comentário com isso E devolver para vocês Assim né Porque eu acho Que as músicas Dialogam com o que Vocês estavam falando Pelo menos De mim Reverberaram assim né Reverberaram Na música né E aí eu não vou cantar Porque eu não sei cantar né Mas enfim Tem o sonhador Que o Henrique falou né E aí de certo modo Eu fiquei pensando Que o sonhador É esse povo brasileiro Que às vezes A gente não vê né E aí o Caetano Fala disso na música Num trechinho Que eu vou ler Ele fala assim né E aí Eu lembrei do trechinho Porque a senhora Falou lá do Se vai no benzedor Todo mundo Se benzeção É macumba Todo mundo aqui É macumbeiro né Sendo católico Ou não né E aí a música Fala disso né Porque o Caetano Fala lá assim né Católicos de axé E neopentecostais Somos mulatos Híbridos E mamelucos E muito mais Capuzos Do que tudo mais Nação grande demais Para que alguém Engula Aviso aos navegantes Bandeira da paz Ninguém mexa jamais Ninguém roce Nem bula Né Acho que é isso né E aí é bonito Quando a Roberta Fala assim né De fazer um trabalho A partir do lugar De não assumir Ela usou essa palavra De não assumir Um lugar Colonizador Que é um lugar Que muitas vezes A universidade assume Juntas comunidades né Então esse esforço Que está no cuidado Da Roberta E o Yuri Desde o início né De quererem Que os alunos Viessem né Eles viessem Contar o trabalho Deles né E a beleza Toda do trabalho né Que Aqui a gente vê A beleza né Às vezes No cotidiano A gente vê A dificuldade também Não é Porque não é só Beleza né Tem muito Muita dureza Nisso também né Mas o quanto Que isso é Importante De ser divulgado Assim né Eu ia falar pouco Eu sempre falo muito Mais do que devia né Mas queria agradecer Mesmo né E aí passar Para vocês né Tem uma pergunta Aqui mas não sei Se alguém já quer Comentar a partir Disso que Marcelo e eu Trazemos né Deixa eu comentar Rapidinho então É Achei legal É Você ter pego A referência Eu nem cheguei A falar né Normalmente Eu uso Eu explico O porquê Que chama Caes É Com certeza É uma homenagem Milton Nascimento Tem Músicas Que tratam Do Vale né Itamarandiba Enfim Outras músicas Que se remetem Também a Diamantina Enfim É Traz todo O Arsenal mineiro Né Que Que existe É Eu não falei mais Por conta até do tempo Mas achei Legal que Essa referência E também A música meu pouco Achei assim Demais É E eu acho legal Sempre esses momentos Eu consegui Ouvir Principalmente Os Sem ser os estrangeiros Né Porque eu Igual O documentário E todas essas Essas A pesquisa mesmo Que a gente está fazendo É fruto de uma De uma De um conhecimento Anterior Dessas comunidades E de Estar presente Também Sabe Então Essa Essa atitude Da universidade De ir até os locais E Faz uma pesquisa E depois nunca mais aparece Não é o intuito Né A comunidade Retrata isso Para a gente Então É muito legal Assim A gente conseguir ver Tudo isso Se desenvolvendo Dessa forma Comentando Já achei Muito legal O trabalho De vocês Às vezes A gente está aqui Mas ao mesmo tempo Não Todo mundo Trabalhando juntos Mas ao mesmo tempo A gente não Não conhece Tão Tão Profundamente Todos Tão Profundamente Todos Os Trabalhos Conheci Por exemplo A igreja da Sopa Que a Magalhães E a Milene Trouxe Ela já estava Queimada Não conheci O antes Então Cheguei A gente Vê O quanto Que isso Mexeu na comunidade Mesmo Não Conhecendo Anteriormente E aí Ver Todo o trabalho Da reconstrução Enfim Acompanhar De fora É um Uma forma Né Mas eu acho Que Ver de dentro De vocês Trazendo É algo assim Muito Muito legal Enfim Achei o evento Acrescenta demais Eu gostei muito Obrigado pelas palavras Rodolfo Implementando O que o Henrique Tematizou Eu acho Que para nós Enquanto professores E enquanto Atores sociais Que ocupam O espaço Da universidade Pensando No âmbito Da pesquisa Geralmente A gente sempre Pensa em algo Que a gente Não sabe Algo que a gente Fará Descobrir E essa descoberta Vai refletir A minha autoria E o que a gente Vive E esses momentos São muito preciosos Para explicitar É um movimento Contrário É um não saber Mas de uma descoberta Na qual a gente Se percebe Imerso E aprendendo Com aquilo Que está sendo Continuamente Descoberto De modo que O estudo Com comunidades É uma provocação Para que nós Vivamos experiências Em comunidade Reverberando Esse encantamento E essa complexidade Que a gente vê No modo com o qual Os nossos orientandos Percebem E quando isso É nomeado Quando isso É explicitado Nós damos valor Àquilo que muitas vezes Está presente No nosso cotidiano Mas que a gente Não tem Não tem emoção Então Voltar as coisas Mesmas Como a Letícia Tematizou Explicitar O óbvio É um Redescobrir Com um tom De mistério Como a Marcela Tematizou Explicitando Essa complexidade Que o Rodolfo Também Explicitou E que O mais impressionante É que nessa experiência De redescoberta O sentimento Enfim A sensação O afeto Que emerge De gratidão Então Ouvindo Os nossos orientandos Falarem A gente Fica emocionado Orgulhosos Emocionados De ver Que Isso Faz sentido Que isso Reverbera E Nós somos Muito gratos De poder Reconhecer Isso Na universidade E explicitar Essas vozes Compartilhar Essas vozes E construir Coletivamente A partir disso Alguns Já há muitos Anos Comigo Então Sempre quando Vai fazendo Eu vou lembrando Nossa Primeira Quando eu encontrei Quando a gente Fez Foi desenvolvendo Pesquisas E escutando Vocês falarem A Magali A Milene O Henrique O Anderson É sempre uma experiência Como antes Eu disse Tem uma beleza Ali Ainda que na experiência Da dor Do luto Tem uma beleza Que é a beleza Da vida E essa beleza Da vida É que nos faz Brilhar o olhar E nos faz Querer Permanecermos Fieis A esses encontros Que temos Continuamente Temos feito Digamos assim Então É uma experiência De gratidão Mesmo E eu me vejo Parte De um certo modo Valorizar Esses elementos Que estão presentes E Maximizar Esses pontos Que nos chegam Que são Essas preciosidades Que não chegam O garimpo A gente vai atrás Esse de um certo modo A gente recebe E recebendo isso A gente vai Ajudando A lapidar De modo Que esse diamante Vivo Permaneça Reluzindo Tomar Oi Diga lá Anderson Vai lá Perdão Você quer falar Primeiro? Não Vai lá Você Anderson Seu áudio está fechado Novamente E fala Está me ouvindo agora? Tá Eu queria Acho que assim É uma sensação De gratidão Não vou falar muito Porque a Teneza Sempre fala muito Eu queria começar Agradecendo A professora Marcela Pelas palavras Especificamente Especialmente Por ter devolvido A sonoridade Do homem Eu tive a graça De ouvi-lo Recentemente Aqui Na festa do divino Do Espírito Santo É muito bonito Isso E As pesquisas De cada um Dos meus colegas Aqui do Guapo Desde a fala Da professora Letícia Que eu amo Tem um carinho enorme Letícia E o Roberto Me tocou muito Quando a Letícia Falou Ela começa O lugar O território O patrimônio Eu nunca tinha pensado Dessa forma O lugar sempre foi Muito caro Para a gente do Guapo Não tem como A gente fala Meu lugar A gente estudou Bastante isso Mas quando ela falou Patrimônio Me reverberou na hora Eu falei assim Gente é verdade Tem muitas coisas Na minha comunidade Que para mim É patrimônio Eu até reconheço Que eu já fui Em outros lugares Mais bonitos Do que a minha comunidade Mas ainda assim A minha comunidade É mais bonita Para mim Tem coisas lá Que é fora Fora do comum Então isso Me tocou muito E nas pesquisas Das meninas De sopa Me toca muito Eu fiquei sabendo Da parte do incêndio No meio religioso Nas campanhas Que fizeram Para pegar arrecadações E me toca muito A história de vocês De sopa Porque também Na minha região Também tem a folha De reis A nossa não é tão extensa Como a de vocês A nossa finaliza Ali mesmo Dia 6 Que é dia da epifania Então ali Historicamente Da nossa Digamos Que é mais curtinha Mas nesse Natal passado Por exemplo A minha comunidade inteira Nós ficamos Nós passamos o Natal juntos Depois da meia-noite Os foliões A gente vem acompanhando Nas casas Então assim Toda aquela dinâmica Dos comes e bebes Isso é muito forte A pesquisa de vocês Então assim Olhando para as especificidades De vocês Mas Apesar de ser Eu me senti um estrangeiro Ainda aqui em Diamantina Mas À medida que vocês foram falando Como a professora Você falou São especies comuns Inclusive Para nossos amigos Irmãos Vocês estão ouvindo aí De São Paulo Outros lugares Então eles percebem Porque são experiências comuns Experiências humanas Então fui entendendo Isso com vocês também A própria experiência de garimpo A minha comunidade É o garimpo mais Mais rudimentar A gente chama Lavareia Só que é batear É o garimpo do ouro também Essa experiência O Henrique Olha o que você vê também Eu sou Quando eu quis começar Sou neto de mesedeira Era uma mesedeira católica Muito católica A minha espiritualidade toda Depende da minha avó Então assim Essas experiências Práticas de cura Também está Está forte ali Então Eu também À medida que você foi falando Também Reverberou Reverberou e ressonou Também na minha alma Sabe E acho que é isso Por aqui né Depois a gente pode Continuar conversando E assim É uma espécie de gratidão mesmo De a gente poder Estar compartilhando E estar se encontrando Aqui nessa tarde Para fazer melhor Eu queria aproveitar Fazer uma parte aqui Sobre essas experiências De comunidade Aqui na nossa região Porque bom Eu sou de cidade grande Eu cresci em cidade grande Então as noções Que eu tinha Que eu trazia de comunidade Não tem nada a ver Com o que acontece aqui A maneira como as comunidades Se organizam E se refletem E Tem um autor Que eu gosto muito Que é o Ifutuan E ele Ele trabalha muito Ele faz uma relação Muito da experiência Com o lugar Com o espaço E ele faz uma relação De um enraizamento A liberdade Então ele sempre diz Que optar Pela comunidade É estar no lugar É ter conforto É ter acolhimento É saber Que se eu ficar doente Alguém vai trazer A sopa pra mim Mas por outro lado Também é saber Que se o outro Ficar doente Eu tenho que levar A sopa pro outro E que eu também Não posso largar tudo E viver minha vida E que no outro extremo Eu tenho Ele fala da grande metrópole Como São Paulo Como o Locos da Liberdade Onde se eu passar mal Eu vou pro hospital Eu não preciso nem pagar Imposto na cidade Que eles vão me Chamar uma ambulância E me levar pro hospital E eu vou sair de lá Sem dever nada pra ninguém Mas eu também não tenho Eu perco O acolhimento O cuidado mútuo E etc E aí eu faço Muito Assim Tentava fazer Muito essa relação Aqui na sopa Porque Eu digo da sopa Porque é a comunidade Que eu conheço mais Mas se estende Às outras comunidades Às quais Já passei aqui É porque a sopa Eu me detive mais tempo Por lá E E ali existe Pelo menos eu consegui Entender Que há um fenômeno lá De exercício da liberdade Como opção do enraizamento Então não é que Ao escolher O enraizamento Eu perco a liberdade Não É uma opção livre Milene Magali Por exemplo Já saíram Quantas vezes quiseram Já cansaram De fazer isso E retorna E Anderson Está aqui Está lá E Então sair fisicamente Também não é deixar A comunidade E uma coisa Que me marca demais Também Na Na comunidade Aqui É a organização Comunitária Quando por exemplo Alguém diz assim Vai ter uma festa Vai ter um evento Na sopa Vai ter sei lá o que E a organização Começa Eu sempre acho Que eu vou conseguir Contribuir E eu fico Meio ali esperando Ver se eu vou receber Um papel O que vão me dar Para fazer Qual que é Fico por ali Olhando Alguém de vez em quando Me dá uma tarefa Eu executo a tarefa E a gente sempre Traz as nossas Experiências de vida E eu fico esperando As organizações Vamos organizar Quem vai fazer isso Quem faz aquilo Aquilo outro faz Fulano faz aquilo Invariavelmente Depois da décima vez Eu entendi isso Eu fico lá Olhando Todo mundo combina Tudo quem vai fazer o que Eu nem cheguei De lá em Diamantina Ainda são doze quilômetros Não dá dez minutos Na hora que eu cheguei Aqui já são outras pessoas Que estão fazendo As outras coisas E eu sempre falo Gente isso não vai acontecer Isso não vai sair Fulano que ia cantar Não vai cantar mais Fulano que ia cantar A flor é outro Fulano Para mim Aquilo não é uma organização É um caos Mas invariavelmente acontece Então a organização Não tem relação Com aquilo que eu penso Que deve ser Uma organização De um evento E uma outra coisa Que eu também Que me marca muito É que Claro que Como toda comunidade Toda relação humana Tem tensões Tensões inclusive Que podem vir De gerações Histórias que vão passar Lá pelas bisavós Mas em nenhum momento Em nenhum evento Em nenhuma situação Comunitária Uma dessas Esses lados Pensa em invalidar A existência Do outro lado lá Há uma espécie De tolerância tácita De que em comunidade Todo mundo tem que estar Eu posso detestar Aquela pessoa Mas tem que estar lá Ela tem que fazer Uma parte lá Daquele negócio E essa parte É fluida Essa parte é isso Fulano canta Diz que ia cantar Mas depois é outro Fulano que cantou E aí fulano chegou lá Na hora vai cantar E aquele fulano outro Então Uma coisa que Isso eu aprendi muito Na prática É Eu só Eu só observo Eu não consigo Estar na organização De nada lá Eu observo Me mandam fazer Eu vou lá Faço Executo e volto Porque mais do que isso Eu não consigo Estar E sempre vai acontecer E sempre é lindo Sempre acontece De uma forma Harmônica De uma forma Que na minha concepção Parece que estão meses Combinando a organização Eu acho muito Me marca muito Essas As relações Como essas comunidades Fazem essas coisas aqui Esse comentário Que a Letícia faz De certo modo Já responde A uma pergunta Que chegou aqui Raquel mandou Para nós Duas perguntas Na verdade Então só para Trazer a pergunta Mas está no comentário Que a Letícia fez A Raquel Escreveu aqui Para a gente Falando Um ponto Que me pareceu Importante Que está na frase Do Anderson Precisa comer Na festa Porque é uma questão De respeito E a Raquel menciona Penso o quanto Temos dificuldade De ensinar o respeito Às gerações Do mundo urbano Contemporâneo E aí Faz sentido Com o que a Letícia Falou Por conta da experiência De onde ela veio De onde ela é Mas nas comunidades Tradicionais O respeito A relação com a autoridade É ensinada no cotidiano Isso também aparece Na relação Com a autoridade suprema Quando se fala Que Deus é o médico Dos médicos É ele que vai Guiar Como que o medicamento Vai funcionar A Letícia falou Mas a pergunta Fica aberta Para todo mundo O que vocês pensam Sobre a educação Das gerações Na discussão Sobre o respeito Nessas comunidades E uma outra pergunta É mais uma curiosidade E aí Quem conhece a Raquel Vai entender Por que está curiosa Também Eu acho Que ela escreveu Ela ficou curiosa Com a devolução À Santa Rita de Cássia E aí ela apareceu Que para ela Parecia que Santa Rita Não era uma santa Tão popular Como Santo Antônio São João Ou então A figura Da Virgem Maria Mas ela achou Muito interessante Que lá Em Sopa Tem a folia de reis De Santa Rita De Sopa E aí ela quer saber Como que isso originou Essa devoção Na comunidade Por que foi escolhida Santa Rita Enfim Contar um pouco Dessa origem Da festa Ao redor também Da figura De Santa Rita E aí depois tem Outro Tem um outro Comentário Aqui Bom Boa tarde Raquel Eu vou Começar Pela segunda Pergunta Mas então Santa Rita De Cássia É a santa Padroeira De Sopa E Conta-se Que há muitos Anos Eu vou Só pedir licença Para Posicionar Câmera Para Milene Também Que nós duas Vamos responder Juntas Essa pergunta E aí É A história É bem Antiga E A história Significa Alguém Daqui Da comunidade Sopa Andando A cavalo Encontrou Uma imagem De Santa Rita De Cássia No entanto Conta a história Que eu Eu Gosto de ouvir Bom Eita Se travou um pouquinho Lá né É inclusive Onde a minha família Nasce O pai Do meu pai Foi criado Magali E os meus Sobrei Vocês estão me ouvindo Conta de novo Que hora que você Começou a contar Curtou Eita Eita Acho que foi a hora Acho que foi a hora Que mexeu O computador Mas já voltou Pode contar É que ela pediu Para eu Contando um pouco Dessa história Na verdade A região aqui Ela foi Além do garimpo Nós tínhamos Muitos tropeiros Inclusive A minha família O meu avô Era comprando alimentos Trocando alimentos Na verdade Pegava De um lugar Levava para outros Eles encontraram Uma pequena igreja Numa roça Bem distante Aqui da sopa E lá tinha uma imagem De Santa Rita Conta-se que Eles trouxeram A imagem de Santa Rita A cavalo Aqui para a sopa E a comunidade De lá A roça De lá Não aceitou Que eles trouxeram A imagem de Santa Rita Para cá Tornaram Vim a cavalo E buscaram ela Na nossa igreja Aí Diz que Santa Rita Não gostou De ter voltado Para lá E aí O pessoal Conta que Ela veio Agora Não sei Como Porque Isso eu já Conversei com Mais idosas Elas também Não sabem De Santa Rita E ficar lá Na comunidade Que se chamava Santa Rita A próxima É A cidade De Buenópolis Deu para ouvir? Acho que travou Travou Mas deu para Mas deu para ouvir Deu para ouvir Ou travou? Se eu entendi direito É uma disputa Ao redor de Santa Rita Assim né Porque Encontrou Uma imagem E essa imagem Estava numa comunidade Foi levada Para outra Aí a comunidade De onde era a origem Buscou A imagem E aí Santa Rita Foi por Talvez por vontade própria Não se sabe explicar Como Voltou para o sopa Né? Isso E nunca mais saiu Legal Não sei se Marcela Quer fazer Algum Outro comentário Não Tem a outra Pergunta da Raquel Que não foi respondida Ah é Bom Eu já tinha esquecido A outra pergunta Na verdade Tem a ver com o que Alessia falou Mas deixa aberto Caso alguém Uma outra pessoa Queira comentar Que é como Que vocês percebem Nas comunidades Essa questão Da educação Das gerações Para o respeito Como que Essa dimensão Do respeito Também pela tradição É vivida É vivida Nas comunidades Me corri De uma relação De uma relação De uma diferenciação Entre o eu E o outro E o outro E o que é meu Não é do outro Muitas vezes Do ponto de vista Do desenvolvimento O processo Se estrutura Dessa forma Sobretudo Na modernidade Nos grandes centros urbanos Ele me contava Que lá As crianças Muito pequenininhas Elas aprendem Primeiro a falar Em nós O que é nosso E depois Vem o que é meu Né? Então A referência pessoal Era encarnada Em uma experiência Comunitária Então o respeito Não é postiço Né? Ele é constitutivo De modo que A educação Se dá Reconhecendo Esse elemento Relacional Como ponto De partida Né? Diante da qual Né? Esse relacionamento Se dá Né? Então O respeito Aos mais velhos Por exemplo Né? O Anderson Sempre fala Minha avó E depois que eu fui entender Que a minha avó Não realmente Era minha avó Que é um sanguíneo Né? Então essa relação Comunitária Era muito forte Né? E estrutura Uma relação De respeito E um outro aspecto Que eu aprendi Com uma outra Comunidade Né? Em Muro Vermelho A gente fazia pesquisa Com o Miguel Nosso orientador Que é a Né? Não tem como Deixá-lo de citar Como uma grande referência Que permanece Estruturando Né? As nossas pesquisas Para nós É um grande mestre Né? E a educação Na experiência Das comunidades Tradicionais Passa também Pela via do gosto Em que a educação De um conteúdo Acadêmico É desvinculado A experiência Né? Então o ensino Né? Ele é postiço Muitas vezes Né? E nas experiências De comunidades Tradicionais Que a gente tem Pesquisado Né? Essas tradições Elas Passam pelo gosto Então eu faço Aquilo que eu gosto Né? Então eu vou me encontrando Igual a Letícia Vai falando Né? Quem canta Quem não canta Assim É quem gosta de fazer Faz aquilo Eu gosto Por causa daquilo Né? E assim Você vai tomando o gosto Não só eu faço O que eu gosto Mas eu vou tomando o gosto Né? Ao participar Das experiências Né? De festas Das tradições Diversas Né? E esse gosto Vai sendo Um fio condutor A partir do qual Começa a emergir O que é valor Né? E eu vou identificando Ali um elemento De valor E esse valor Vai abrindo O caminho Para que Essa tradição Continue sendo Revitalizada E transformada Né? Porque ela não é Estanque Né? Todo relato Da Magali Eu acho que Explicita esse elemento Né? De como A tradição Era revitalizada Porque ela implica A participação Da nova geração Que vai transformando Ao mesmo tempo Em que vai mantendo Né? Não, só queria complementar Uma coisa que eu Percebi também Da fala de vocês Eu não sou da área Da educação Nem da psicologia Né? Mas eu acho que Uma coisa que vocês Revelam Assim É como que Esse vínculo comunitário Ele perpassa Ele passa Por lugares Da experiência Pessoal E coletiva Né? Muito Do fazer Né? Dos acontecimentos Comunitários Esses áxis Né? Esses momentos Que retroalimentam Aquilo que é O cotidiano Comunitário Esses pontos Assim Que são como Pilares Né? Momentos em que A comunidade Se vê A si mesma Né? No fenômeno Mais coletivo Né? Do fazer coletivo Que eu fico pensando Como que as políticas E aí eu digo isso Até das políticas De educação E das políticas Culturais Forçam Essa separação Né? Entre a Espiritualidade A religiosidade A religiosidade E o fenômeno cultural Quer dizer Uma certa cisão Desse olhar Que é Aquilo que Liga Né? Que dá Essa liga Comunitária Então como que Os processos As políticas Quando elas Ignoram Né? Quando elas Separam Distanciam Essas experiências Né? Ignoram Que isso Elas representam Esses ápices De fenômenos Que são cotidianos Né? Tanto que Muitas vezes O foco Só no registro Da festa Né? E não no processo Que origina Né? Que dá Vitalidade Vigor Espírito Né? Para Como a Letícia Lembrou Né? Para aquilo que Depois acontece Né? Vocês Mostram isso Nos trabalhos Né? Sem nenhum pudor Nenhuma dificuldade Né? De relatar Inclusive a própria Experiência espiritual Vocês estão me ouvindo Agora? Sim Ótimo Então Respondendo a pergunta Assim De uma forma Né? De uma maneira Muito pessoal Para mim O que O que garante Né? Esse Essa questão Do respeito É a valorização Que nós De comunidade Né? Eu Pertenço a uma comunidade Desse meu lugar De fala É Na minha visão O que garante Esse respeito Essa Admiração É o reconhecimento E a valorização Daqueles que a gente Considera Mais sábios Que a gente Que são os idosos Então Que tem tudo a ver Com a tradição Com Com o patrimônio Porque É considerar Uma história Anterior a mim É considerar Que aquele Que é o mais velho E que viveu mais Logicamente Ele é o mais experiente E é o mais sábio Eu sim E então Assim Para mim Essa noção Do respeito É não só Respeitar É entender Que de fato Existe alguém Que já passou Por muito mais Experiência Que eu E logicamente Ele vai ter Muito mais Sabedoria Que eu Independente Da minha Formação Independente Da minha Localização Independente De qualquer Coisa O mais velho Ele Ele sabe O que ele fala Ele sabe A partir Do que ele Já viveu E aí Ela falou A Raquel Comentou Sobre essa coisa Que está tão difícil Esse respeito Principalmente Dessa geração Agora O que eu acho Que tem acontecido E é Mais uma vez Uma questão Pessoal Mesmo Uma opinião Pessoal É que Esse reconhecimento De que é o mais velho Que sabe mais Ele tem Se perdido E isso infelizmente Tem acontecido De uma maneira Muito veloz A geração atual Ela Não está conseguindo Reconhecer De onde Que vem Essa sabedoria E não está E com isso Perde-se O respeito Porque Como eu disse Esse reconhecimento Que faz com que A gente Respeite E com que A gente Valorize Até A nossa Tradição Porque Respeitando O mais velho Respeitando A sua história Você respeita A sua própria História A sua tradição Seus antepassados Porque É isso que faz De você Ser a pessoa Que você é Então Para mim Esse reconhecimento É a base Do respeito Eu gostaria Também De dar Minha contribuição Também Em relação A essa questão Em relação A questão Da educação Eu vou me sentar Não necessariamente Nesse mesmo momento Na educação Formal Institucionalizada Mas na educação Enquanto Transmissão De valores Baseado Na minha experiência Na experiência Da minha comunidade Mesmo Hoje eu consigo Conceituar Que um dos sentimentos Ou talvez Até uma virtude Que entrelaçada Com isso Foi Em algum determinado Momento A gente aprendeu A reverenciar A gente prestar Reverência Primeiro Aos nossos pais Aos nossos irmãos As nossas avós E a gente aprendeu Isso desde cedo É muito comum Na minha comunidade É muito forte Pedir a benção Eu peço a benção Para todos Na minha comunidade Para todas Na minha casa Se eu sair Da minha casa Em qualquer momento Eu peço a benção Da minha mãe E há até algumas pessoas Da minha comunidade Por exemplo Que pedem a benção Assim Com as duas mãos Pede a benção E requerir Isso mesmo Faz como se fosse Uma vênia Se inclina Pedindo com as duas mãos Não é simplesmente Nem isso É jogando De qualquer jeito Mas pedir Com quem quer De fato Se abençoar E Inclusive Na minha comunidade Se algum de vocês Chegaram lá Cumprimentar Uma pessoa mais velha Eles já vão falar Automaticamente Deus te abençoe A minha namorada Tem um hábito De falar boa tarde Na comunidade dela Tá se perdendo Essa prática Que pedia a benção Então quando ela conversa Com a minha mãe Por exemplo Ela já fala assim Ô dona Roselinha Boa tarde Deixa eu me ensinar Minha mãe É algo assim Da comunidade Então essa referência Esse respeito Eu aprendi desde pequeno Em casa Em casa Alguém que presenta aquilo Se a pessoa quiser saber Qual que é a minha identidade Aí eu olho pra eles É como se fosse um reflexo Assim É onde que a cultura Tá mais assim Brilhando Né E E não importa se Eu já tô perdendo O sotaque Na minha comunidade Se vocês forem Na minha comunidade Vocês vão perceber Que eu já não tenho O sotaque mais Infelizmente Não importa se eu Prendi palavras novas Ou mais difíceis Mas quando eu olho Pra aquelas pessoas Que falam E pra pessoas Que não Que não são de lá Que são estrangeiros Talvez não entenderiam Talvez falem Calma Vou falar mais devagar No primeiro momento Eu olho pra aquelas pessoas Independente se Do grau que eu cheguei Em termos de conhecimento Institucionalizado É Eu me reverenciar Diante delas Porque elas carregam O espírito da comunidade Elas são o farol Que iluminam Assim A minha Onde eu olho Assim Após as minhas raízes E carregam isso É saber quem eu sou É a nossa história Vocês citaram Os cantores Na nossa história Do Brasil como um todo Né Somos miscigenados Somos irmãos Então assim Essa capacidade De olhar também Pra eles Entendeu É a minha identidade Mais próxima E que a gente Né Quem sabe o que a gente Pode fazer isso também Como nação Né Então Isso Essa referência Esse olhar E cuidar com os valores Né Mas é verdade Que há uma onda Também Mais juvenil De que a gente Olha pras pessoas Mais antigas Como se fossem Ultrapassadas Né Infelizmente Tem esse olhar Né De achar que sempre O moderno é melhor Não que eu não estou Desprezando o moderno aqui Mas é dizer Como se Sempre o moderno É como se fosse bater o martelo Que o antigo Foi ultrapassado Né Isso na verdade É olhar as pessoas Como Com aquela reverência De chave São pessoas São depositárias Da história Dos valores Né É sempre algo Para se revisitar Assim É patrimônio Pessoas como patrimônio Assim Acho que É isso Eu queria Eu queria só complementar Respondendo a pergunta Que ficou lá atrás Na menção do Rodolfo Né Esse papel das mulheres O lugar das mulheres Que a gente vê aqui Nessas pesquisas Essas questões Que começa a se encantar Por quem está bem no interior Quem está na zona rural E fala assim Olha Mas eles tem que pensar A universidade E traz eles Para dentro da universidade É um movimento De dizer Olha Isso aqui também É para vocês E vamos transformar A vida da comunidade Vamos transformar Trazer alimento Quando falta Mas trazer Novas concepções De saúde O avanço Também da tecnologia Para melhorar a vida Né Então a vida Também precisa De um suporte Do que é básico Mas também Do que é direito Né Enfim E a mesma coisa Do Anderson também Né Quando ele Ele vem para a universidade Ele já tem Um curso de graduação Ele está fazendo Um segundo curso De graduação E isso É com certeza Uma transformação Da vida da comunidade É Para continuar existindo Né Então Trazendo de novo Essa questão Das mulheres É o reconhecimento De que já estava lá Mas agora Podem ser protagonistas Então é É o moderno Dialogando com o tradicional Uma forma que permita Com que os valores Que são realmente Mais fortes Da comunidade Continuem existindo Claro que nesse diálogo Tem os riscos Como eles estão Trazendo aí Dessa questão da perda Às vezes Do respeito Pelos mais velhos Mas ao mesmo tempo Tem também As vantagens Porque a gente está aqui Um pouco fazendo Esse diálogo Em lugares diferentes Né Estamos aqui nove Nove pessoas Com exceções diferentes Com exceções diferentes Sugais diferentes Mas fazendo esse diálogo Que também é o moderno Nos ajudando a valorizar O tradicional Já vou Vou passar de novo Você vai falar Magali? Que mudou a câmera Não sei se Milene vai falar É Milene? Ah é porque eu li o nome errado Aqui ó Mudou a câmera Vai lá Eu gostaria de complementar Essa questão do feminino Que a Roberta Acaba de falar Que é uma das questões Que eu tenho Preocupado Em expor No meu livro Na minha pesquisa Porque Desde os primórdios Que a gente sabe Que a mulher Ela ficava no ambiente E ela observava as coisas Então Em algum momento A questão do feminino Ele foi meio que sepultado E o masculino Ele sobrepôs Homens Eles saiam Para o garimpo O garimpo Fora da comunidade Mas as mulheres Elas têm Seram a família E também tem Aquela questão Da saúde A mulher parteira A mulher A mulher Desedeira Então assim Uma coisa Que eu quero Trovou bastante Eu acho Acho que a hora Que virou O computador Travou Não sei se elas Estão ouvindo lá Eu vou Eu vou passar Para a Marcela Para a gente Se as meninas Conseguirem recuperá-la Eu vou passar Para a Marcela Para a gente Para ver se a Marcela Quer fazer mais algum comentário Mais alguma pergunta E aí a gente já vai Se encaminhando Para fechar o evento Tá bom? Eu entendi Que tinha mais uma pergunta Que tinha chegado No chat Rodolfo Não É o comentário Eu vou fazer É o comentário no final É agradecendo Na verdade A gente passou Pelas perguntas Todas Foi o comentário Sobre Santa Rita O comentário Sobre Deixa eu só Recuperar aqui A questão Do respeito Que era a segunda Essa questão Da educação E o terceiro Era o comentário Sobre o garimpo E essa questão Do feminino Que a Roberta Recuperou agora Então a gente Passou pelos comentários O outro Já faço também A palavra É um agradecimento E parabenizando A atividade A Marta Vasconcelos Interminou aqui Uma mensagem Parabenizando O grupo Pela beleza E pela importância Dos temas trabalhados Eu queria Ter seu último comentário Com vocês Que assim Eu tenho muita dificuldade De entender Pesquisas Artigos Textos Quando eles não Têm poesia Quando a gente Vê que o texto É duro Parece que a gente Se sente meio burro Lendo o texto Nossa Eu não estou entendendo Eu não consigo entender E eu acho Que a poesia É sempre um lugar Que ajuda a gente A dar conta De ler a realidade E dar conta De entender o outro Pela via da poesia Poesia no sentido Mais amplo Da palavra A poesia cantada Do verso A poesia A poesia A poesia da realidade A poesia das palavras Que a gente Encontra No local Onde vive Essa poesia Que os mais velhos Expressam Em cada frase Que eles falam Então eu acho Que continuar apostando Nessa poesia Quotidiana É um jeito Também do mundo Entender Aquilo Essa riqueza toda Essa beleza toda De vocês E das comunidades De vocês Eu queria agradecer Também por vocês Não terem abandonado A poesia Muito pelo contrário Por serem trabalhos Assim com essa liberdade De expressão De vocês mesmos De vocês mesmas Por isso também Eu parabenizo Esse grupo De professores Que eu acho Que a tarefa Da educação Também É não podar É não cortar É não frear O acontecimento A beleza Da comunidade E aí a comunidade Inclusive da comunidade Acadêmica Então eu queria Parabenizar vocês É esse Meu encerramento Antes de fechar mesmo Eu queria pedir Só para o Henrique Falar de novo O arroba Do Instagram Do projeto Que estava lá No finalzinho Para deixar divulgado Aqui Falo sim É o arroba Invento Ocais Ótimo Então Enfim Tem a dimensão Da circulação Acadêmica Dos trabalhos Que aí é só procurar Aquela papagaiada Que a gente tem Dos currículos Dos professores Do Yuri Da Roberta Da Letícia Dos alunos todos Mas Para quem Não está na academia Ou estando na academia Também está no Instagram Segui lá Queria mais uma vez Agradecer Deixar a palavra Aberta Para ver se vocês Querem Dizer mais alguma coisa E aí eu Encerro mesmo Então Quero Deixar registrado Oi Yuri Diga lá Reafirmar novamente A gratidão Porque a gente Está fazendo Os nossos trabalhos Mas quando Um grupo De tamanha importância Com Pessoas Que para nós São grandes mestres Reconhecem Valorizam E abre esse espaço Para a gente No EA É assim É uma Experiência Muito gratificante E Só reafirmar Novamente A gratidão Por essa abertura Que vocês Nos deram E Nós só fazemos Porque também Fomos tocados Por grandes mestres Que nos ajudaram Nesse caminho Marina Miguel Arispello E tantos outros Companheiros A Raquel Você Que a gente Está aí Construindo juntos E poder Ter reconhecido Também É muito gratificante Então muito obrigado Por esse espaço E Estamos Continuamos Exponíveis Para continuar Dialogando Como a gente Sempre dialoga É isso então Deixar então O agradecimento Todos Todas Oi Roberta Quer falar? Abre aí Vai? Não vai? Não? Tá Deixar registrado O Yuri Trouxe essa dimensão Da gratidão E Deixar registrado Que Esse trabalho Também De diferentes formas É resultado Resultado parece Uma produção Mas é fruto De uma amizade Também Então Essa dimensão Dos encontros E das amizades Que nos alcançam Por diferentes Meios Em diferentes lugares E que Trouxe a gente Para mais esse momento Aqui de compartilhar Trabalho E compartilhar A vida Nossa também Então Quero deixar O agradecimento Para vocês Agradecer Todo mundo Que acompanhou A live ao vivo E quem vai assistir A gravação Depois É isso A gente se vê Em breve Um abraço A todos